Com nove minutos aqui após o horário das nove horas, verificando o quórum, estando o presente, os vereadores André Cabó, vereador Johnson, vereadora Neidinha, vereador Rênio, vereador Denis, vereador Pequeno, vereador Antônio Francisco e eu, vereador Levi, vereador e presidente Fábio, parece que está entrando aqui de forma remota. Convido a todos os vereadores para ficarem de pé, para a gente ouvir o hino do nosso alto santo. Alto santo, sosa, 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 glória Fazemos parte da tua grande história Somos filhos dessa terra imponente E defendemos bravamente e triamente Tudo é só o fértil e rico Nos assustenta e nas vozes nosso grito Alto santo, tua gente Te defende sem tempo Alto santo, sosa, sosa, glória Fazemos parte da tua grande história A cultura única e forte da tua gente Nos alugua, o próprio março que se antece A beleza dos dois montes nos esconde Da inspiração inesportável fonte Terra jovem de esperança Terra jovem de esperança Alto santo, tua gente Te defende sem tempo Alto santo, para sempre As vezes cuidarão de seu amor Alto santo, tua gente Te defende sem tempo Alto santo, para sempre As vezes cuidarão de seu amor Alto santo, tua gente Te defende sem tempo Alto santo, para sempre As vezes cuidarão de seu amor Alto santo, tua gente Te defende sem tempo Alto santo, tua gente Te defende sem tempo Alto santo, para sempre As vezes cuidarão de seu amor Alto santo, tua gente Te defende sem tempo Alto santo, tua gente Te defende sem tempo a ata para avaliação dos vereadores, indago aos vereadores se concordam, primeiro, com o recebimento da ata. Reinando o silêncio, suponho que todos os vereadores tenham recebido e lido a ata, indago aos vereadores se concordam com o conteúdo presente na ata. Aqueles vereadores que concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Vou passar aqui a leitura do vereador secretário Antônio Francisco para a leitura do expediente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadora Nudinha, nossos visitantes, funcionários da casa, imprensa presente e a todos que nos acompanham de forma híbrida. Bom dia, senhor presidente, nós temos resposta de ofícios enviados a essa casa. E eu sigo com a leitura em resposta ao ofício 086-2023 do vereador Antônio Acabó, referente à solicitação de relatos de carros adquiridos pelo município para cada secretaria, bem como os que foram doados pelo governo do estado. E em resposta, segue anexo a lista desses veículos, que deve ser uma quantidade numerosa. A gente deixa aqui à disposição do vereador, que pode pegar essa copa, os demais colegas, assim como os populares que têm interesse em tomar conhecimento. Mas é uma lista numerosa de veículos que foi enviada e fica à disposição. E, senhor presidente, se for possível, se vocês puderem, por favor, fazer uma postagem na nossa página da Câmara, referente à resposta desse requerimento, com esses dados que foram passados pelo professor José Juanini, informando acerca do questionamento do vereador André. Também em resposta, a requerimento do vereador André, o requerimento do número 107-2023, que tenta construir recursos para a construção de areninhas para a localidade de Arisca e Vila Oriente, informando que as solicitações encaminhadas aos gabinetes, é um desejo da gestão em relação à construção de areninhas nas localidades de Arisca e Vila Oriente. Entendo que essa é uma demanda importante para a população dessas comunidades, uma vez que as areninhas são um espaço público de lazer que proporciona atividades esportivas e recreativas para a comunidade. No entanto, devo informá-lo que, nesse momento, o município não tem recurso suficiente para financiar, por condições próprias, a construção dessas areninhas. No entanto, quero enfatizar que a administração está comprometida em buscar recursos junto ao governo estadual para atender a essa demanda. Sem mais para o momento, Prefeito Municipal José Joeni Holanda de Araújo. Em resposta ao requerimento 099-2023 do vereador Raimundo Donato Neves Anselmo, solicitando a possibilidade em dar uma melhorada no salário dos enfermeiros e dentistas dos PSFs, informamos que as solicitações encaminhadas a este gabinete é um desejo da gestão e, no entanto, será providenciado o impacto financeiro para realizarmos uma averiguação sobre a solicitação da vossa senhoria. Sem mais para o momento, passo o gabinete do Prefeito José Joeni Holanda de Araújo. Continuando, em resposta também ao requerimento do vereador Raimundo Donato Neves Anselmo, o 091-2023, que solicita implementar rede de internet ou Wi-Fi grátis nas praças públicas da cidade. Recebi a solicitação para implementar uma rede de internet Wi-Fi gratuita nas praças públicas da cidade. Entendo que esta é uma demanda importante, uma vez que muitas pessoas utilizam nossas praças públicas para se reunir, socializar e realizar atividades ao alivre. No entanto, devo informá-lo que atualmente o município não dispõe de recursos disponíveis para financiar essa iniciativa. Nesse passo, reafirmo nosso compromisso em trabalhar com as senhorias e com os demais membros da Câmara de Vereadores para buscar alternativas que possam viabilizar essa iniciativa. Talvez seja possível buscar parcerias com empresas privadas, por exemplo, que possam fornecer os recursos necessários para a instalação das devidas redes. Sem mais para o momento, passo do gabinete do prefeito municipal, José Joeni Holanda de Araújo. Atendendo e respondendo a mais um requerimento do vereador Antônio André Diógenes, 084-2023, referente ao ofício de número, já citado, informações a respeito do salário pago aos garis do Castanhão. Informamos que os garis de Alto Santo ganham um salário mínimo por oito horas trabalhadas e as varredeiras ganham meio salário por quatro horas trabalhadas, que corresponde ao período de cinco às nove da manhã, mais uma cesta básica. Sem mais para o momento, passo do gabinete, prefeito José Joeni Holanda de Araújo. Mais uma resposta de requerimento do vereador Raimundo Donato Neves Anselmo, o ofício 087-2023, que solicita a viabilidade de uma segurança ou mesmo a instalação de câmeras na sede do Conselho Tutelar. E em resposta à solicitação, o gabinete responde que deve ser feito esse estudo e vê a possibilidade de viabilizar e que gostaria de agradecer pelo interesse em promover a segurança no nosso município e chama a atenção para a questão dos recursos, que são poucos, para se fazer todas as demandas pleiteadas com recurso próprio. Sem mais para o momento, gabinete do prefeito José Joeni Holanda de Araújo, concluída a leitura do presente. Senhor presidente, passa a palavra. Obrigado, vereador Antônio Francisco. Que para o pequeno expediente, a gente não tem nenhuma matéria. Não tem nenhuma matéria, não temos nenhum projeto de lei que dê uma entrada nessa casa, nenhuma matéria a ser votada hoje, a não ser os requerimentos. Então, vou passar aqui o pequeno expediente, vou dar a entrada, dar para o encerrado e dar a entrada ao grande expediente. Senhor presidente, a questão de ordem. As matérias lidas no momento aí, elas são matérias do expediente. Então, obrigatoriamente, tem que ter o pequeno expediente. Eu queria sugerir aos vereadores que como foi só ofício de resposta, fica ao critério dos vereadores. Então, só ofício de resposta, fica a critério dos vereadores. Algum vereador vai falar sobre alguma resposta do ofício? Vocês que sabem. Pode dar abertura o pequeno expediente. Ah, não, está aberto. Eu ia ser... O vereador Renio... Bom dia, colegas vereadores, bom dia, colega vereadora Nidinha, bom dia, público que nos assiste, bom dia, público da casa, que Deus abençoe a todos. Presidente, eu queria primeiramente agradecer, agradecer a resposta do requerimento, essa resposta não é para mim, é para o povo, né? E a gente só tem a agradecer e mostrar clareza e realmente... Tão Francisco, por favor, Tão Francisco. E realmente a gente traz aqui só o que o pessoal pede, né? A população pede muito e a gente agradece a resposta do requerimento. sobre os carros do município, realmente a gente... Muitas denúncias de carros carregando, carros da saúde carregando mudanças, carros de educação fazendo coisa da... Então a gente tem que mostrar à população que realmente é onde estão os nossos carros e o que está fazendo. E a gente agradece e que os carros sejam adesivados, todos os carros do nosso município, todos os carros contratados, que sejam adesivados, porque a população para saber quando passar um carro ali da saúde, da educação, do trabalho, da agricultura... E muitas vezes a gente vê carros, parece que é um carro particular, com alguns funcionários do nosso município. E o povo pede que realmente esteja uma identificação nesses carros do contratado e do município. Sobre os nossos garidos do nosso município, realmente, Antônio Francisco, presidente, agradecer realmente a resposta. Mas a gente podia, o prefeito podia rever isso aí, se tem condições de pagar o salário daquelas... Porque quando você trabalha meio salário, você não vai ter condições de conseguir outro expediente em outro canto. Então, trazendo um salário mínimo para aqueles garidos, que realmente reclamam muito, pelo menos a mim lá, quando passam na minha rua lá, é tentar fazer, rever, tentar ver, economizar em outro canto para ver se realmente os garidos, aquelas varredeiras, ganham um salário mínimo. porque para ganhar meio salário mínimo, como eu falo, você não tem condições de ter dois trabalhos em um dia só, você ter dois empregos. Ganhar meio, é que tarde fazer outros. Então, fica, fica meu pedido aí, que dá realmente, ver o que pode fazer para os nossos garis, nossas varredeiras, os garis realmente já estão ganhando salário, mas as varredeiras estão ganhando meio salário. meu caro amigo Francisco, sobre as areninhas, muito importante sim para as comunidades, a gente tem umas comunidades muito complicadas, a comunidade da Vila Oriente, a Arisco, a comunidade tem muita criança, muito jovem, e eu acho que com a areninha lá vai amenizar muita coisa, aquela juventude, você sabe que o esporte hoje traz, o esporte é muito forte na juventude, eu já fui esportista, eu sei o que é esporte, é muito forte, quando você faz um campeonato, eu vi aqui a reunião aqui com o nosso primo Tarsilho, secretário de fazenda aqui para o nosso município, a gente vê aquela juventude, aquelas crianças, vem o pai, vem o filho, vem o neto, então o esporte é muito forte, muito forte mesmo, às vezes o cara tira aquele, aquela, olha para o lado errado e olha para o lado bem, que é o esporte, então a gente pede muito, tem nem só a Vila Oriente, a Arisco, mas tem outro localidade, lá Lagoa Grande também, a Lagoa Grande é uma localidade que precisa muito também, lá tem até um, a gente até doa lá, um terreno lá, doa de boca, mas se o município, quiser a gente doa de documento, porque sim, para fazer um posto de saúde, então, uma areninha lá para a Lagoa Grande. No mais, meu presidente, eu queria agradecer, né, a resposta, a resposta do requerimento, e no grande expediente, a gente tem mais requerimentos, e alguns assuntos, no nosso município. Obrigado, presidente, secretário, e Antônio Francisco, que Deus abençoe a vocês. Passar a palavra ao colega vereador Reni. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, funcionários da Câmara Municipal, queria cumprimentar a todos os alto-santenses, que nos acompanham, através das redes sociais, através dos meios de comunicação, aqui saudando o Platini, o divino, aqui presente, queria cumprimentar os servidores públicos municipais, que aqui estão, queria cumprimentar, cumprimentar a, aos amantes, né, e, e quem, é, envolvido na cultura aqui de alto-santo, e aqui o professor Rafaela, dentre outros, queria cumprimentar, aqui também, o amigo Samuel, filho da nossa saudosa Bilzinha, Simara, Sinara, sua irmã, Valeste, né, Verusca, perdão, Verusca, nossa parente, enfim, seu presidente, é, nós tivemos, nós tivemos reunido, o vereador Dê nos acompanhou, tivemos reunido mês passado, com o deputado federal, ex-senador, Eunício Oliveira, e, e naquele momento, nós saímos, daquela reunião, extremamente preocupados, porque a informação, que nos era dada, as informações, e, e aí, acho que todo cearense, bem informado, sabe, Eunício Oliveira, talvez seja um dos cearenses, mais influentes do Brasil, é que o país, e o estado, estaria passando, por severas, dificuldades, financeiras, o orçamento, ainda não havia, ainda, não era nem girado, não havia sido, mal tinha sido deslocado, situações eram, situações eram precárias, e aí, a gente via, ao longo desses últimos anos, alguns volumes, de recursos, começando a ser aportados, sobretudo, nos municípios pequenos, e a gente viu, verdadeiramente, muitas obras, muitas coisas acontecendo, e ouvindo aí, o expediente, a gente pode perceber, que de forma clara, e objetiva, a gestão, está tendo a responsabilidade, de também, passar para a sociedade, para a comunidade, as dificuldades financeiras, que vem, que vem sofrendo, haja vista, que se fazer obras, se fazer investimento, apenas com repasse do FPM, e outros repasse, já garantidos, não é coisa fácil, não é situação, não é situação fácil, né, e, para quem conhece, o perfil da atual gestão, a forma arrojada, como tem de enfrentar, as dificuldades, não, não tem sido, esses últimos meses, não tem sido, é, 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 bem favorável. E eu queria, ainda não existe, não está disciplinado, de uma forma, assim, mais clara e objetiva, presidente Levi, eu queria aproveitar, esse momento aqui, no pequeno expediente, se com a permissão, da mesa diretora, de vossa excelência especial, para mim também, fazer aqui, dois requerimentos, né, a gente já vai para, já vai para a ordem do dia, e a gente não perde tempo, no grande expediente, era só, para que, se fosse reencaminhado, para a procuradoria do município, né, que se elabore lá, uma emenda, que se elabore uma emenda, é, para que seja, é, isentado da taxa, da taxa, da contribuição de iluminação pública, né, os, os clientes da modalidade, é, agropecuária rural, falei aqui algumas vezes aqui, não é justo, quem não tem esse, quem não tem esse serviço, quem não tem esse benefício, né, pagar, né, pagar por isso. Como também, é, agora para a Secretaria de Obras, é um requerimento pedindo que, que seja restaurado, o calçamento, na intersecção, né, no cruzamento da rua Fausto Crispim, com a rua João Quincó, é próximo ali, ao canto ali do, fundo do cemitério, daqui do centro da cidade, certo, já tinha até falado com algumas pessoas, me deram a esperança que, nessa próxima semana, talvez terça-feira, na volta do feriado, se faça. Mas é interessante que a gente possa mandar esse requerimento para a Secretaria de Obras, para que, esse, um ofício, na realidade, para a Secretaria de Obras, para que, é, essa, essa, essa recuperação seja feita o quanto antes. Eu tenho um primo, eu tenho um primo que, é que ele perdeu o movimento em um dos cotovelos, hoje ele tem um braço estático, e o ombro dele é solto, por conta de um acidente ali próximo, pela irresponsabilidade da Cajesse, que ao fazer, ao fazer uma adotora, deixou um resto, um resto lá, um entulho de asfalto, e ele quase que vinha a óbito. E eu tive, eu tive, eu acompanhei, para o segundo dia, o Marcelo, foi servidor aqui dessa casa. Então, é mesmo um local bem próximo, e lá, esse calçamento devia ser deteriorado, porque a Cajesse, ela disponibiliza alguns carros-pipos aqui, para distribuição de água, eu acho que no interior do município, na zona rural do município, e aí, é percurso lá, acho que passando com esses pipos lá, cheios, eu acho que foi, acabou, escavando lá um pouco. Obrigado, seu presidente, pela compreensão, e pelo deferimento, no pequeno expediente. com a palavra, o vereador Antônio Francisco. Obrigado, seu presidente. Eu gostaria de subscrever, com a vossa permissão, é claro, sobre essa isenção, e você vê impliqueado isso, e eu venho sempre subscrevendo, porque eu acho que seja injusto, essa cobrança, porque quem produz, era quem devia ter mais incentivo, para que pudesse produzir mais, para que pudesse gerar mais emprego. E eu gostaria, é claro, com a vossa permissão, de subscrever. André, eu concordo com você, em partes, eu acredito, que é preciso, que se tenha, a maior responsabilidade possível, com relação aos empregos, com relação ao meio salário, mas, deve ser entendida, a situação do gestor, do município, e veja você, se for trazer uma situação de oito horas, para se pagar um salário, então, muito provavelmente, vai ter que se reduzir, pela metade dessas pessoas, e vai deixar de ajudar, porque todas elas precisam, e aí, é preciso que a gente tenha, muito cuidado com isso, porque a gente, quer ajudar as pessoas, a gente quer que o benefício chegue, mas tem que ver a forma como chega, e de onde vai sair recurso, para esse benefício ser gerado. E aí, muito em cima dessa fala, que o vereador, a gente fazia agora, nesse momento, eu, o vereador Pequeno, e John, nós tivemos, fazendo, praticamente, uma campana, junto aos deputados em Fortaleza, secretarias de governo, e todos nos falavam, exatamente, sobre essa questão, de recurso. Governo do Estado, e Governo Federal, estão ajustando as casas, tentando manter, o que já está em andamento, funcionando, para se conseguir, ainda, recurso, para o investimento, no segundo semestre. Mas a gente, não deve deixar de ir atrás, não deve deixar de pleitear, de pedir, de buscar, para que a gente possa, tentar conseguir, seja lá o que for, e tudo que vier, é muito bem-vindo, para que a gente possa, ajudar a administração, a fazer essas coisas, darem certo. É nítido e notório, o empenho da gestão, do prefeito Jani, em melhorar o nosso município, em fazerem as coisas, dar certo, especialmente, quem pode analisar, com olho mais crítico, na questão do emprego, na geração do emprego e renda. Exatamente, para tentar melhorar, para dar dignidade, das pessoas, mas isso é possível, se a gente dispuser, de recursos, que possa propiciar, que isso seja feito. E eu, eu tenho acompanhado de perto, eu acredito que os novos colegas também, a folha de pagamento, ultrapassando, 3 milhões de reais, isso é uma sinalização, do empenho do prefeito, em tentar suprir a ausência, do emprego no município, usando da melhor forma possível, as condições, que ele tem na mão. E é preciso, que a gente tenha, uma sensibilidade muito grande, em tentar ajudar, a fazer isso dar certo, porque o nosso município tem essa carência, tem essa deficiência, de geração de emprego e renda, nós temos um ICMS, você tem noção, que nesse último mês, se não estou enganado, ultrapassou pouco mais de 100 mil reais. Se você comparar com qualquer município mais desenvolvido, que tenha uma atividade econômica maior, isso é irrisório. E esses ICMS é o que possibilita, recurso próprio, para se fazer um calçamento, para se fazer uma melhoria, e precisa que haja, um empenho muito grande nosso, e uma união nossa aqui na casa, para que a gente possa buscar, novos recursos, novos investimentos, para que a gente também possa contribuir, de igual forma, com esse espreiteio, com essa ânsia do povo, para que as coisas possam melhorar mais ainda. E certo disso, eu tenho certeza, que a gente vai continuar buscando, e que no segundo momento, assim que tiver esse recurso disponível, tanto no governo do Estado, como no governo federal, a gente vai conseguir trazer recursos, que possam nos ajudar, a sanar essas demandas, que a gente tanto gera, eu inclusive, eu confesso que eu sou um gerador, incansável de demandas, porque o nosso município é grande, existem muitas carências, mas a gente também sabe, das dificuldades, do que se encontra, para resolver, para se sanar esses problemas. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra no pequeno expediente? Rápido, por favor. Presidente, obrigado mais uma vez, aqui no pequeno expediente, Antônio Francisco, a gente agradece as suas palavras, o funcionário do nosso município, você falou que realmente, o município está passando por dificuldade, as varredeiras de rua, realmente está ganhando pouco, como você falou, mas não justifica, meu caro colega vereador, você, eu peço até desculpa, se eu vou, se você ficar com raiva de mim, mas não fique não, que nós somos amigos, tanta gente ganhando, 3, 4, 5 mil reais, aí uma varredeira de rua, só ganha 4 horas, porque não vai ter dinheiro, para pagar o salário mínimo, eu acho que não chega a 20 varredeiras de rua, 25 varredeiras de rua, eu acho, Antônio Francisco, que a gente tem que rever realmente isso aí, porque, tem dificuldade sim, mas vamos rever a folha do nosso município, vamos rever, tanta gente ganhando, até sem trabalhar, e aí a vez uma varredeira de rua, porque não tem, ganha meio salário, porque acha que, nós achamos que o município não tem condições de pagar, então a gente tem que rever, nós vereadores, os funcionários, porque quem está pedindo, quem está falando é eles, quem está cramando é eles, pelo menos a mim, a mim, porque, é porque nem eu falei, porque quem trabalha, por exemplo, você trabalha de 5 da manhã, 9 da manhã, não tem condições de arrumar outro emprego à tarde, eu acho que, se a secretaria, se se organizar uma coisinha, tem condições de pagar o salário, só basta mesmo se reajustar, a vez na própria secretaria, tem, tem um funcionário ganhando mais, a pessoa vem ver o que pode fazer e tal, eu acho que, conversando, chega, bom senso, tem um jeito que pode encaixar, principalmente a varredeira de rua, que, o pessoal que trabalha na rua, meu amigo, é que nem você está arrancando tronco, lá na catinha, você tem que dar valor, porque o negócio é brincadeira não, é todo dia, Antônio, obrigado Antônio, e, se você, estamos juntos, mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra do pequeno expediente, pronto, encerrado o pequeno expediente, vou dar, por encerrado, e abrir o grande expediente, aqui eu, estou aqui com as assinaturas, as pessoas inscritas aqui, para fazer o uso da palavra na tribuna, a gente tem, a Rafaela Bezerra de Souza, temos, a Gisélia, e também, se inscreveu, o Samuel, o Samuel, que quer, que, fazer um agradecimento, né, a, a essa casa, e, eu indago aqui, os vereadores, né, com o máximo de licença de democracia, se, se existe algum problema, em fazer essa, essa exceção, como eu acredito que não, né, mas eu deixo aqui, pelo fato de ser duas, então, vai ser, as três pessoas, é, como, como a, a Rafaela, vai falar sobre a, a quadrilha, é, eu queria saber aqui, indagar aqui, os vereadores, se vocês sugerem aqui, alguma forma aqui, pela, por como vai ser feita aqui, a dinâmica, digamos assim, porque vai falar, sobre o assunto da quadrilha, e se a gente, conversa logo, a gente dá espaço, para as pessoas, ou se a gente, fica, né, pois eu vou, eu vou, eu vou deixar logo aqui, é, eu vou dar abertura aqui, primeiro, a palavra para a Rafaela Bezerra, e em seguida, para a Gisele, primeiro, pode vir, Rafaela, vem representando aqui, a quadrilha, pode, pode ficar, a vontade, a vontade, a Rafaela, primeiro, dizer que seja bem-vinda, essa, essa casa aqui, não é nossa, dos vereadores, aqui é de vocês, aqui é do povo, seja 100% bem-vinda, né, e pode ficar, à vontade. Muito obrigada, Levi, Obrigada, Levi, obrigada a todos, quero desejar primeiramente um bom dia, eu me chamo Rafaela Bezerra, sou dançarina e representante da quadrilha Junina Outurvo, aqui da cidade de Alto Santo, certo, sou dançarina desde que eu tinha 11 anos de idade, ou seja, desde que eu me entendo por gente, e a gente sabe que aqui a cultura de Alto Santo, ela tem sido uma batalha infinita, né, como tem sido em qualquer outro município, eu venho aqui para representar e pedir o apoio de vocês vereadores, né, que estão, que eu sei que apoiam a cultura daqui da cidade de Alto Santo, para que a gente consiga sair esse ano. Ano passado foi um ano bem complicado para a gente, né, vindo de uma pandemia, retornando e tudo mais, então as questões financeiras são as questões que a gente tem mais dificuldade. Agradeço ao prefeito José Joeni pelo grande apoio que ele tem nos dado esse ano, só que a gente sabe que a prefeitura não tem como marcar com um custeio muito alto, que a quadrilha é. Nada hoje em dia é barato para que a gente consiga sair. A gente tem feito promoções, sorteios, tudo que está ao nosso alcance para conseguir arrecadar esse dinheiro. E uma das maneiras também é a ajuda com patrocínios, com apadrinhamentos, certo? Estamos indo de comércio em comércio e resolvemos vir aqui na casa, né, para que podemos pedir a ajuda de vocês, vereadores, com um apadrinhamento que pode ser entre 100, 200 reais, ou qualquer valor simbólico que possa nos ajudar para que a gente consiga realmente arcar com figurino, arcar com sandálias, com adereços. Então, basicamente, eu vim aqui justamente para pedir não só esse apoio moral, né, que a gente sabe que tem vindo de vocês, mas a questão do apoio financeiro, para a gente conseguir correr atrás e sair realmente esse ano representando a cidade de Alto Santo. Não representar somente aqui no Vale do Jaguaribe, mas também em outras cidades, como, por exemplo, Fortaleza. A gente sabe que a quadrilha sempre foi da nossa cultura, é algo forte, mas que veio se perdendo ao longo do tempo, e que a gente quer retornar a essa cultura e reviver ela, certo? A gente trabalha com jovens de 15 a 17 anos, além de adultos, não só aqui da sede, mas também de outras comunidades, como Castanhão. Vem os meninos do Castanhão que se empenham, que se esforçam, que estão aqui todo fim de semana para conseguir dançar, para a gente conseguir realmente sair. E o que nos falta realmente é a questão do financeiro. Vontade nós temos, cultura nós temos. Esse ano nós iremos falar sobre o teatro de rua, que também era algo muito forte aqui na nossa cidade. A gente tem o Deus Zebra, que saiu representando em vários outros estados, aqui no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Pernambuco, na Paraíba. E a gente quer, esse ano, envolver a quadrilha, que já é algo cultural da nossa cidade, e o teatro de rua, que também temos um grupo que era bastante forte aqui na nossa cidade. Primeiro, Rafaela, parabenizar aqui toda a quadrilha. Em seu nome, assim, porque você está aqui representando eles, e você já faz parte há muito tempo das quadrilhas. Quadrilha é um movimento cultural muito bonito, sempre faço questão de assistir. Essa casa aqui, a gente sempre recebe demandas de movimentos populares, de institutos, enfim. E a gente sempre dá um jeito aqui de dar um apoio. Eu queria sugerir aqui a você que disponibilizasse aqui para a servidora Cacau a chave fixe do movimento cultural de vocês, da quadrilha. Ela vai colocar no grupo da Câmara. E eu acredito que dá para cada um aqui tentar fazer um esforço, cada um fazer a sua parte, dependendo das condições de cada um. E só me diga um negócio, questão de datas. Vocês têm um prazo? Levi, porque nós temos prazo em questão, por exemplo, nós encomendamos sandálias, por exemplo, para apresentação. Então, o fornecedor, ele estipula um prazo para que a gente consiga pagar. Todos os eventos que a gente tem feito na arrecadação de dinheiro não são suficientes ainda para a gente conseguir já dar essa entrada. Só que o ideal seria a gente conseguir isso o quanto antes, porque a gente pensa que está faltando muito tempo. Mas, para quem é quadrilheiro, para quem trabalha com a cultura e já está nisso há muito tempo, a gente sabe que a gente já está bem em cima. Porque demora um tempo para ser realizado, para ser feito, demora um tempo para ser entregue. Então, a gente tenta resolver isso o quanto antes, para que quando chegue a data já esteja tudo pronto. Já teve anos da gente conseguir sair realmente nas últimas. De chegar a dia de apresentação e a gente não ter os calçados. Então, a gente observa com isso aí, de não conseguir ter os calçados no dia de uma apresentação oficial. Não foi nem em questão de apresentação para o nosso público aqui da cidade de Alto Santo. A apresentação foi até em São João de Aguaribe. A gente não teve calçados, porque nós não tivemos verbo suficiente para conseguir pagar a tempo os nossos fornecedores de sapatos. Então, quanto antes seria melhor para que a gente conseguisse se organizar e que na data de estreia a gente já tivesse tudo ok? Quando é a data de estreia? A data de estreia vai ser dia 3 de junho. Dia 3 de junho a gente vai estrear. Ao longo desse mês, pode ser que um ou outro... Se não for data fixa, por exemplo, não for até dia 10 desse mês, vamos supor. Pode ser que depois disso algum outro vereador possa ir... Pronto, sem problemas nenhum. Se todo mundo entrar em acordo, poderíamos estipular mais ou menos uma data para que a gente possa entrar até em contato. Pronto, eu acredito que a data ideal é dia 20, não é, pessoal? Aceitamos. Pronto, eu vou deixar, no caso, a chave fixa, qualquer coisa dia 20, tá, pessoal? Vou estar entrando em contato aí com vocês. Vou estar recebendo a mensagenzinha no WhatsApp, tá? Olha, Renio, já ouvi dizer que Renio ia fazer a doação de 400 reais, era Renio? Pronto. 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 Vale lembrar... No meu caso aqui, no meu caso, se você quiser um burreiro, um carneiro para fazer um sorteio... É porque se eu arrendi, assim, eu vou falar a verdade, porque a maioria aqui, o máximo que vai poder dar é entre 50 e 100 reais. Eu vou dar 50 reais, um exemplo. Se você pegar um carneiro e fizer um sorteio a 10 reais, se você vender aí 100 números, você vai fazer mil reais. Então, eu vou dar um sorteio, entendeu? Entendeu? Aí o carneiro... A gente tá aceitando tudo. Do jeito que a gente tá, a gente aceita tudo. Aí você determina um dia para o sorteio, né? Aí você, por exemplo, um sábado aí, quem ganhou, eu tô na sexta, quem ganhou, eu trago o burreiro. Pra dar certo também. Você faz aí. Pra aceitar o carneiro, o carneiro deu uns 100 reais e uns 4 que tomaram. É o carneiro de 100 reais que a gente vai receber? É o carneiro, o carneiro é 13 contra o carneiro. Aí os demais aí, veja aí que a gente pode fazer, né? Pronto, não tem problema nenhum, tá bom, gente? Aí combina direitinho, como é que vai ser? Eu quis trazer aqui, porque a gente sabe que a cultura, assim... Sobre a cultura e a quadrilha, realmente é muito, muito, assim, muito aproveitoso. Porque a gente tem uma juventude, é igual o esporte, né? O esporte é alinhado às quadrilhas, né? A cultura. E a gente vê a juventude, aquela alegria. Lá em casa mesmo, eu sou padrinho já, viu? Meu gasto tá grande. Eu sou padrinho da dos meninos lá. Um dos meninos lá. E aí, a gente só tem a agradecer a vocês. A gente tem a agradecer e a gente pede o gestor que foque mais e ajude mais. Ele ajudou? Ajudou. Vamos ajudar mais. Vamos ajudar porque precisa, sim. Porque é o dinheiro mais bem gasto. É com a juventude. Por quê? Imagina aí, quando você marca aqui uma viagem pra Fortaleza, um evento, Levi. Meu amigo, você vai ver o movimento da juventude, daquelas crianças. Entendeu? É o foco total naquilo ali. Então, nós, vereador, o público, os comerciantes, o gestor, alguns secretários também, vamos ajudar. Já estamos entrando em contato com os secretários também. Sim, sim, com prefeitura. Sim, sim, com prefeitura. Pronto, a prefeitura já está contribuindo também, viu? Sim, sim, disponibilizando o ônibus. No caso, a prefeitura está ajudando disponibilizando o ônibus e também no custeio dos figurinos. No caso dos figurinos, somente a roupa, não contando com os sapatos. Enfim, a gente sabe que a cultura, assim como o esporte, engloba muitos jovens e tira muitos jovens de caminhos que provavelmente seriam bem errados. Então, estamos aqui justamente pra isso, pra trazer a cultura pra esses jovens e pra que a gente consiga cada vez mais resgatar o que a gente tinha antigamente. Os festivais nos anos de 2010, 2011, contavam com quadrilhas municipais, cerca de 10 quadrilhas municipais. Hoje em dia, quadrilha da cidade de Alto Santo é apenas a nossa. E a gente está indo aos trancos e barrancos, passando de comércio em comércio, passando de pessoa em pessoa, pra que a gente consiga algum tipo de valor. A gente observa outras quadrilhas de outras cidades e que eles passam muita dificuldade e que não tem o apoio, por exemplo, de uma prefeitura como nós temos. Que não tem o apoio de vereadores como nós temos. Então, quem é do meio sabe como é difícil sair, como é uma batalha e que isso deve ser preservado e que isso deve ser valorizado dentro da cidade. Não a cultura somente como quadrilha, mas como teatro, que a gente quer retornar a partir da quadrilha, pra que os jovens tenham interesse, pra que eles olhem pra quadrilha e pensem. Hoje eu quero voltar até a cultura que antigamente tinha. Então, a gente realmente resgatar essa cultura, resgatar esse prazer que tínhamos antes. Principalmente depois do que aconteceu na questão da pandemia, todos os grupos juninos, todos os grupos de teatro realmente tiveram uma queda drástica. Uma queda de apoio financeiro, uma queda até mesmo de apoio em questão moral mesmo das comunidades, das cidades, dos municípios em geral. Enfim, eu gostei muito de escutar vocês, de saber que vocês realmente vão estar aqui nos apoiando. Queria agradecer, não só no meu nome, mas em nome da quadrilha, em nome de todos os jovens que participam da quadrilha, do teatro e de todos os movimentos culturais aqui na cidade de Alto Santo. Um bom dia. Primeiramente, parabenizar a coragem de vocês, de vocês terem vindo aqui. Alguns já nos procuraram. Rafael, a gente, nós aqui vereadores, somos procurados por todos, assim, que tentam, digamos, a escola profissionalizante, os alunos vieram aqui e vão fazer a festa deles. Então, sim, todos os segmentos aos quais eles tentam fazer algum evento, nós somos procurados. Saiba disso, nós somos procurados. Temos nossos limites, logicamente, o vereador André Cabó, talvez os vereadores aqui que tenham mais condições financeiras, e realmente ele ajuda bastante, isso é, a verdade tem que ser dita. Essa ideia que ele apresentou de dar, doar um carneiro para você fazer uma rifa, eu acho que realmente você vai conseguir, vocês vão conseguir levantar um valor interessante. Essa é a cultura da nossa cidade. Você representa muito bem, já assisti por várias vezes, o seu trabalho, acho que como, como, é, como não, eu como espectador, mas vendo o esforço, o quanto é bonito, vocês nos representam, porque a Alto Santa está sendo representada, a gente tem que lembrar que a Alto Santa está sendo representada por essas pessoas, né, que se dedicam. E isso é muito bacana. Hoje, o vereador Ivo Nogueira hoje não pôde vir, por motivos pessoais. Talvez os vereadores aqui é o que mais se identifica. Teatro de rua, nós temos aí como exemplo o nosso ilustre Braulo Bessa, né, que começou como teatro de rua. Então, assim, a Alto Santa é uma cidade, realmente tem muitos artistas e nos representam muito bem. E não tenho dúvida que nós iremos sim ajudar, cada um com as suas, da forma que cada um puder, né, pode ter certeza disso. E de antemão é só isso, é parabenizar e é dessa forma mesmo, é juntando forças, é a união que faz a força, você vir aqui, mostrar, porque muitos estão nos assistindo, né, e vendo a sua fala, né, a forma que você se apresentou e mostrando realmente a dificuldade, nós sabemos que existe a dificuldade sim, né, como tudo existe dificuldade. E é só isso, é só fazer essa observação e parabenizar pelo esforço, os esforços que vocês vêm fazendo para manter vivo essa cultura muito importante dentro do nosso município, representando a todos nós alto-santenses. Obrigado, viu? Muitíssima obrigada a todos, né, que estão aqui, aos espectadores, a vocês vereadores, e tenham um bom dia. Eu fico com Deus, eu abençoo todos vocês desse movimento, grande movimento cultural. Quero agora convidar aqui para o nosso plenário a servidora Gisélia. Seja bem-vinda, Gisélia. Bom dia a todos, tá ligado? Ok. Bom dia a todos. Quero aqui dar meu cordial apreço a uma pessoa muito especial, chamada Flavinho, que não está aqui, mas acredito que está assistindo a reunião. Assim. Então, Flavinho é uma pessoa do meu coração, que sua saúde seja recuperada e que, em breve, esteja aqui com a gente. Quero deixar aqui também o meu apreço ao vereador Levi, que está representando a casa em todos vocês, e a todos os vereadores presentes aqui nessa casa. Aqui eu sei que são autoridades máximas do nosso lugar. e que vocês representam o nosso povo. Não importa a mim quantidades e partidos que vocês tenham ou que venham a assumir, o que importa é o que vocês fazem pela nossa terra. Eu sou amante desse lugar, sou alucinada por essa terra e tudo o que elas fazem a mim me gratifica. Eu estou aqui não com um problema pessoal, eu estou aqui com um problema de lei. E como confio que os vereadores são pessoas, são representantes que podem resolver essa questão, resolvi vir até aqui. Não foi por falta de advogado, porque desde ontem pessoas ligam para mim, oferecendo advogados, se disponibilizando para resolver essa causa. Mas, como eu confio que os vereadores são cumpridores de lei, eu resolvi chegar até aqui. Para quem não me conhece, que acho que todos conhecem aqui e quem está assistindo, eu sou a professora Gisélia, sou a mãe de Renato e de Diogo, sou a avó de cinco crianças, sou a escritora, sou poetisa e faço um trabalho social silenciosamente. Fiz um trabalho social durante dez anos no presídio de Alto Santo. E quando levaram os nossos presos, que muitos não gostavam dessa atividade, mas que eu era amante de fazer isso e fazia, levaram os nossos presos para outros lugares, eu reverti essa situação, trabalhando em comunidades, doando cestas básicas, vendo a questão da alimentação silenciosamente. Porque eu tive de doar leite e pão durante três meses a uma família de cinco filhos que todo dia cedinho eu colocava no torninho que tinha em frente à sua casa. Eu estou dizendo isso não para me engrandecer, para mostrar a quem quer denegrir a minha imagem que eu tenho um trabalho feito nessa terra. Eu ontem, surpreendentemente, recebi um comunicado que me fez ficar em esto. Estou sem entender. Eu tenho um efetivo de 26 anos como professora. Quase todas as pessoas desse lugar passaram por essas mãos que fosse com carão, que fosse com briga, que fosse como fosse. Eu queria o melhor. Eu quero o melhor. E assim era o meu trabalho. Outro dia vi num site chamado Tibolo Ordinário. Quem não levou um carão de Tia Gisélia se manifeste. E ninguém se manifestou. Por quê? Acho que todos levaram esse carão. Inclusive você, Levi. Que certa feita, eu trabalhando com projetos populares, ditados populares, eu disse, vamos interpretar os provérbios populares. E eu disse, ferreiro, espeto de... casa de ferreiro, espeto de pau. Levi era pequenininho, tinha uns oito anos, Tia Gisélia, é igual lá em casa. Meu pai é guarda da sucanha, é cheio de barata. Então, desde esse tempo, ele era um menino inteligente. Desde esse tempo, eu comecei a conhecer o Levi, que ele é hoje. Além de ser espontâneo, ele nunca guardou segredo do que acontecia. eu fui levada para o Ipanema, depois da gestão desse prefeito atual, o Jorni. Eu fui por livre, espontânea vontade. Foi um pedido meu, porque eu estava cansada, eu não podia, eu tenho 62 anos, eu não podia mais pegar a sala de aulas cheias. Então, foi um pedido e me colocaram no Ipanema. Eu fiquei lá com muito amor, com muito apreço. Assim, uma coisa naquela comunidade que me atraía. De lá, como a escola fechou a parte da tarde, e eu não tinha como ficar do sexto ao nono ano, me transferiram para o Tibo. Eu não queria ir. esperneei, briguei, mas, com a seleção, eu ganhei o segundo expediente. Eu ganhei com o meu estudo e com a minha aprovação. E, nesse segundo expediente, eu trabalhei com crianças, com um projeto infantil, que eu não sou pedagoga, mas fiz um curso de contação de histórias e me aperfeiçoei pela internet a fazer contações de histórias e a mexer com a educação infantil. Porque eu não sou professora de me sentar e esperar o tempo passar. Eu esperneio, eu faço. Apesar da escola não me dar o material necessário, porque não tinha, lá não tinha cola, lá não tinha EVA, lá não tinha TNT, ou seja, lá não tem. Eu comprava, eu provo porque tenho notas. Eu ia para a Exata, as lojas daqui, mas eu fazia o meu trabalho com todo o amor e com todo o apreço. criei uma afetividade muito grande com essas crianças, até porque tem muitas crianças laudadas e essa contação de histórias me fez um vínculo, fazer um vínculo muito forte com aquela comunidade. E ontem eu recebi um comunicado via WhatsApp, me dispensando do meu segundo expediente, quando eu tinha assinado um contrato que ele seria até julho. E a mensagem me dizia que eu estava dispensada a partir do dia primeiro de maio. Eu pergunto aos senhores vereadores, cumpre-se a lei? Eu estou errada atrás do contrato que eu assinei e que pode valer a pena porque eu trabalho. Quer dizer que as escolas hoje, vocês buscam a não-violência. Eu pergunto ao senhor secretário de educação que me passou essa mensagem. Ele não está aqui, provavelmente não estará na cidade porque aqui ele não mora, mas como a internet ganhou o mundo, deverá estar me ouvindo. E eu pergunto, a agressividade não gera violência? Porque o que ele fez comigo foi uma agressividade. Quando ele me dispensa por um, uma mensagem de WhatsApp e me tira do meu salário, dois mil e poucos reais e no final me deseja ter um bom dia, isso é irônico. Por quê? Porque mexeu com o meu psicológico e com o meu financeiro. Senhor secretário, agressividade não se dá apenas com faca, com revólver, com bala, se dá dessa forma. Você foi agressivo quando a escola tenta a paz. Eu estou ali buscando a paz. Eu faço um trabalho social dentro do Tibolo silenciosamente. Eu dou cesta básica, não do meu bolso, mas eu tenho amigos que me ajudam. Eu visto quem está nu, eu calço quem está descalço. Tem uma criança que não pode comer toda merenda. Todos os dias eu levo o lanche dele na minha bolsa. Todos os dias eu bato na portinha da creche que ele estuda e eu levo o lanche dessa criança na minha bolsa. A mãe dele sabe disso e já recebeu cestas básicas, já recebeu meu apoio. Eu vou na casa dessas crianças, eu sei quem é um por um, eu sei o que passa. E a agressividade com que o secretário de educação me atingiu, eu chamo de violência nas escolas. Não é o momento da paz? Quando ele me tira desse cargo, ele deixou lá 15 professores do mesmo jeito que eu estava, temporário por uma seleção. De 16 caiu somente eu. Eu tenho de pagar essa conta? Por que eu sozinha tenho de pagar essa conta? enquanto ele me tira, ele está colocando pessoas dentro das escolas. Ele está criando cargos que não existem. E isso é irregular. Uma escola de 100 alunos não pode ter coordenadores, apenas um coordenador de 100 a 300 alunos. E tem uma escola com cento e poucos alunos, com dois coordenadores. Ele está fazendo valer a lei? Tem escolas que tem quatro, cinco, seis pessoas da mesma família. Ele está fazendo valer a lei? Tem professor ou auxiliar de sala contratado de outro município sem ter feito seleção, sem ser concursado e sem ser efetivo? Contratado. quando tira-se um nudes, como chamam os adolescentes, ou uma foto pelada para os mais velhos, e de manhã está, solta nas redes sociais, e de manhã está cuidando de um aluno laudado, de um aluno autista, ela merece mais respeito do que eu, senhor secretário, senhor vereador. Eu faço um trabalho há 28 anos. Eu sou uma escritora da história desse lugar. Eu sou amante, eu sou doente pelo lugar que eu nasci. E eu sou enxotada por pessoas que aqui não nasceram. Mas isso não me deixa menor, isso me deixa maior para me lutar, porque eu não estou aqui apenas buscando para mim. Eu estou incentivando os outros a buscarem seus direitos. Acho que o senhor secretário pecou quando ele esqueceu que eu sou mulher, sou professora, sou mãe e sou amante dessa terra. eu acho que o senhor secretário esqueceu que ele caiu aqui de paraquedas. Ele chegou aqui de paraquedas e ele não sabe a minha história. Eu não tenho história política porque nunca quis ser, nunca pretendi ser e nem quero. Eu tenho história de amor à terra. Hoje nós fazemos um livro que eu parabenizo até o prefeito Joani por ter contratado uma editora para fazer um livro didático sobre a história de Altsanto. Somos seis ou sete autores que já vem penando aí para dar tudo certo há seis meses. Platini é um dos nossos fotógrafos. Esse livro será o ápice da história do Altsanto dentro das escolas. Ele não vai sair barato. Mas se o projeto chegar aqui, senhor vereador, assinem, porque é de grande importância para nossos alunos. É um grande feito que esse prefeito está fazendo, é esse livro. Além da história, da minha parte, que é apenas um capítulo, vai todas as atividades para que os alunos façam em sala de aula e em casa. Vem cheios de avatar com pessoas importantes, tipo Dona Fanca, tipo Frasquinha Feli, tipo Rita de Casa. Se esse projeto chegar aqui, senhores vereadores, digo mais uma vez, assinem, é de grande importância para nós. E com isso eu estou mostrando a vocês que eu não tenho partido e nem tenho candidato. Eu tenho amor à minha terra. Agora, por que eu pago o preço pelo errado, pelo que estão fazendo errado? Eu peço a vocês, já estou me estendendo, eu peço a vocês que revejam a questão da minha demissão quando nenhum outro foi demitido, quando muitos estão sendo contratados. Eu estou aqui, quero dizer aos senhores e ao secretário de educação, eu estou aqui por amor à minha terra, por amor ao santo, pelo amor que o hino, a letra do hino dele traz. Eu não estou aqui por dinheiro, eu não estou aqui de paraquedas como muitos chegaram. Obrigada pela atenção de vocês, espero que reveja essa questão e faça valer além. Senhor Dênis, eu admiro a sua força, senhor Renio, senhor Felipe, Neidinha, Jons, meu amigo, André, meu ex-aluno querido Levi, pequeno na saúde do nosso hospital, Antônio que nunca mais me levou do sítio dele, Fabinho que não está aqui, muitos outros, eu agradeço pelo amor à nossa terra. Obrigada. A gente vai deixar aqui a palavra para os vereadores, eu acredito que alguns vereadores irão querer comentar, vou deixar para falar por último. Bom dia, Gisele, bom dia. Bom dia. Primeiramente, a gente pede desculpa em nome acho que de toda a população o que está acontecendo, infelizmente não podia acontecer, você tem um contrato até julho, a não ser que seja um motivo que realmente você pecou mesmo. Acredito que não, que o meu pé é maior, mas pelo que o povo fala e comenta e fala da senhora realmente você é uma pessoa que tem ajudado muito essa juventude do nosso município e com certeza vai ajudar mais ainda. Só lhe interrompendo, acredito que todos se lembram que no tempo do concurso eu passei ao longe com a história de Alto Santo até para 250 pessoas como público e hoje eu não poder ministrar uma educação infantil por contação da história isso é cruel. Infelizmente a gente tem que ver o que está acontecendo mais pessoas sendo contratadas mais pessoas sendo colocadas se está sendo colocada porque está precisando e por outro lado está tirando eu não realmente a gente não estou entendendo parece que foi só você aqui em Alto Santo pelo que sei só então é alguma perseguição problema pessoal e realmente é uma coisa que sem explicação mas eu quero dizer para você que essa câmara aqui está aqui para fiscalizar essa câmara que nós onze vereadores a gente foi eleito não foi para só balançar a cabeça a gente foi eleito para o porque o povo quer sim uma fiscalização por isso que eu estou aqui nós somos empregador de vocês quem paga quem paga os impostos é vocês e a gente é funcionário do povo o prefeito é funcionário do povo o secretário é funcionário do povo e a gente está aqui só para fiscalizar o que é administrado pelo nosso gestor o prefeito ele é um funcionário do município está lá para administrar nosso dinheiro nossas obras nosso investimento na saúde na educação e a gente realmente fica um pouco triste fica um pouco eu não sei o que está acontecendo porque muita gente eu ouvi falar agora nesses últimos meses agora dois meses foi contratado mais de 50 funcionários entre educação nas áreas e eu estou pagando a conta e a educação hoje é um é um é um uma secretaria é que entra muito dinheiro você falou que está faltando cola não tem nas escolas faltando material para professor eu eu como vereador peço até desculpa porque realmente eu não sabia não estou fiscalizando chegou um kit eu tenho as fotos porque tudo que faço e que falei aqui eu comprovo e a gente precisa realmente olhar porque realmente o nosso dinheiro da educação é um orçamento maior dos últimos tempos chegou um kit para a educação infantil com dois tubos de colas e um três ou quatro caixinhas de lápis e a gente para o ano todo assim chegou a ordem a gente e para a gente que trabalha assim não chegou nada eu tenho minha fita gomada eu tenho minha pistola de cola quente eu tenho meu EVA todo mundo tem quem pode comprar compra porque realmente não chega até a gente nós precisamos sim trazer o nosso secretário aqui para dar uma explicação realmente sobre o que está acontecendo com a educação do nosso município um secretário que realmente a gente não conhecia está conhecendo agora a gente espera que faça um trabalho forte na nossa educação que nós precisamos sim foi prometido não trazer nenhum secretário de nenhuma cidade nenhuma localidade a não ser do nosso município infelizmente hoje já tem secretários aí não sei por que que a gente nem conhecia do município que não sei nem de onde é e aí a gente mas foi promessa de diversos prefeitos e agora foi também prometido e a gente o porquê acho que tanta gente aqui capacitada aqui no nosso município tanto professor tanto gente com mestrado e com realmente tem responsabilidade na educação a gente pede que o secretário venha aqui presidente urgente para explicar realmente o que está acontecendo porque realmente nosso 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 dinheiro a gente tem que saber onde é que está nós vereadores vamos fiscalizar mais vamos acompanhar porque é o dinheiro do nosso povo é o dinheiro e você infelizmente a gente se sente triste junto com você porque realmente não pode acontecer eu acho que a gente tem que correr atrás e vamos pedir uma explicação urgentemente meu presidente desculpa aí acho que eu demorou só para no caso é para fazer um convite convite aqui o nosso secretário para vir aqui urgentemente porque é a denúncia gravíssima agradeço a atenção de todos de vocês que tenham um bom dia que Deus esteja presente nas nossas vidas obrigado ai o que foi pense mais alguns meninos vai falar bom dia bom dia pode falar é isso aí a gente já conhece a capacidade excelente professora é o secretário acho que não conhece bem você se não conhece talvez alguém que está por trás certeza e eu acho que o secretário deve vir com bons olhos se foi de tem 15 pessoas lá só tirou você ele tem que pensar com bons olhos e ver o que é que está acontecendo e vem aqui essa casa explicar porque eu mesmo jamais serei contra você para ficar do lado de uma pessoa que eu nem conheço não tenho nada quanto o secretário bom dia a todos eu também vou fazer um breve comentário que que apesar de ser breve é não não descreve a tamanha imensidão da admiração que eu tenho por você minha minha tia sempre chamei de tia né minha professora Gisélia né mas sempre chamei de tia desde pequena até os dias de hoje foi minha professora só faltou esquecer ou só esqueceu de falar uma coisa só não disse que mãe mulher professora só faltou dizer que é uma grande historiadora aqui do do nosso é sem informação mas é é uma grande historiadora do nosso município conhece as raízes é histórias que que a maioria dos nossos altos ainda não conhece completando eu faço trabalho a tarde com trabalho de memória um projeto de memória e está em reta final e ontem eu fui trazendo alunos individualmente pra gente corrigir os textos e eu até me emocionei até chorei na hora de uma aluninha de 10 anos contando a história do avô dela que desapareceu no Tibulo e que até hoje não teve notícia seu ademar então a história dela de memória me comoveu muito eu estava muito emotiva por conta do recadinho que eu tinha recebido e aquilo me fez chorar diante palavras tão simples palavras que do fundo do coração de uma criança procurava pelo avô desaparecido então são essas coisas que me faz continuar na educação meus parabéns novamente minha tia professora Gisélia a senhora é uma professora que é destaque não só no nosso município mas eu acredito que a maioria dos colégios hoje do Ceará teria o prazer de ter uma professora com o currículo gigante como é o seu que inclusive já ganhou diversas premiações já levou o nome do nosso município para fora do nosso estado já esteve em Brasília recebendo premiação muitos alunos aqui já foram receberam congrulatações inclusive dessas premiações menções então o seu histórico aqui o seu currículo aqui no nosso município em termos da educação da cultura aqui é imensurável lhe parabenizar eu tenho um título um certificado que ganhei como melhor relato de professor do nordeste eu ganhei em Recife com os nove estados do nordeste eu olho aquele certificado que eu ganhei e vejo nele a carência de alguém não ver que eu não posso conduzir uma educação infantil com senhoras para ganhar dois mil reais mas ele vai ficar exposto na tela da minha vida ele vai ficar exposto para quem chegar aqui tentar me conhecer melhor então eu eu acredito que como o vereador André fez o convite que para o secretário seria interessante que ele ele viesse e a senhora também posso vir na hora está presente porque o que a gente quer é ajudar a resolver de forma prática a situação o vereador Renio também quer fazer o uso da palavra em seguida o vereador Denis agradeço o vereador Levi queria cumprimentar a professora Gisele acho que talvez pelos cabelos já terem caído ela não lembra eu também fui aluna Gisele lá no Francisco é porque você não dava trabalho como Levi por isso eu não falei é porque meu cabelo quando o cabelo fui aluna Gisele na sétima série se eu não estava engano a disciplina era história e nessa época nessa época nós não tínhamos o privilégio de ter uma biblioteca na França de Sonato era pouquíssimo livro se não me engano nós tínhamos em média de 5 a 6 livros no máximo para todas as turmas Gisele lembra disso? lembro e Gisele já naquela época usava do improviso e já do seu conhecimento principalmente do conhecimento popular para começar a introduzir introduzir em sala de aula para nós seus alunos um pouco da história do Aldo Santo até hoje nós temos uma deficiência muito grande no estado do Ceará da história local da história do Ceará nós temos uma deficiência muito grande são poucas as publicações são poucos os livros da história do Ceará e a história dos municípios são praticamente inexistentes se aqui nós não tivéssemos uma produção feita ainda não de forma acadêmica mas de forma muito criteriosa mas não tinha todo o rigor acadêmico porque não tinha tido essa oportunidade do Nicodemus e o manuscrito de Dona Franca que quem teve o privilégio de ler uma parte do manuscrito de Dona Franca ele é muito mais importante do que aquele próprio livro publicado que já teve oportunidade ela tinha muito cuidado mas a gente que era aluna aqui da cidade sob a supervisão dela ela permitia que a gente lesse algumas coisas eu tive esse privilégio queria me solidarizar professora Gisele até solicitar aqui de público se houver a possibilidade de reconsiderar de retroagir e de manter o vosso posto seria de muita importância não apenas para a senhora mas para os seus alunos as comunidades aliás a comunidade envolvida as famílias envolvidas sim já que o ambiente escolar ele transcende aos muros da escola não existe escola não existe escola sem família eu acho que estão imbricados são partes nisso eu assim eu quero eu não quero acreditar eu tenho uma esperança que realmente não seja nenhum tipo de questão pessoal muito menos de perseguição haja vista professora que nós dois sabemos que é ser perseguido por secretaria da educação vossa excelência e eu em particular nós sabemos a pessoa sofremos na pele por mais de uma vez o que é ser perseguido por secretaria da educação não desejo isso não desejo isso para ninguém já tive já tive o desprazer de de identificar encontrar com colegas professores chorando por conta de desprezo por conta de perseguição por conta é porque vereador Rênio professor que faz a diferença eles não querem porque porque a diferença dói na consciência de quem não tem verdade e o que mais e o que mais dói o que mais dói minha cara professora não é apenas a assim a perseguição vou falar por mim o que mais dói não é a perseguição dos inimigos porque muitas vezes quando o inimigo tenta lhe prejudicar às vezes você vê pseudos amigos promovendo verdadeiras acolhidas aos seus inimigos você vê pessoas aí você presencia pessoas que se dizem seus amigos mas quando tem identificam um perseguidor oferta jantares oferta almoço oferta aconchego oferta carinho porque em um outro momento aquele perseguidor é detentor de um poder e aí a amizade verdadeira uma amizade que advém de um passado às vezes distante é postas de lado né em detrimento de alguns privilégios mesquinhos privilégios pequenos minúsculos mas é da dimensão da amizade que algumas pessoas muitas vezes demonstravam até por nós eu falo por nós porque não diferente da de vossa senhoria eu também sou professor né e fui vítima fui vítima por mais de uma vez de perseguição e digo mais às vezes às vezes o silêncio dói muito dói até mais porque como eu disse existe pseudos amigos pseudos é pessoas que pessoas que às vezes usam de palavras muito bonitas muito engenhosas mas por trás eu não sei se vocês já viram uma caricatura de duas mulheres caminhando onde uma coloca o braço sobre o ombro da outra mas no lugar da mão é uma cobra não sei se a senhora ou quem está nos ouvindo já assistiu isso eu já nós passamos nós passamos por isso nós passamos por isso constantemente muito obrigado professora e fica aqui de público o nosso reconhecimento né e a solicitação também para que tal posição possa ser reconsiderada obrigado o vereador também tinha pedido uma palavra primeiramente bom dia a todos né que estão aqui presente no plenário funcionários da casa colegas vereadores vereadora Neidinha professora Gisele a senhora também pode não recordar mas no ano de 93 fazendo a sétima série o foi em algumas entrevistas o professor Joel falava que né ele foi meu professor de matemática também a senhora também foi minha professora né vindo na Cafuringa do do lá do André Dias para cá né aquela aquela luta aquela aquela dificuldade que nós tínhamos muito lá no passado é senhora é é uma professora qual qualquer qualquer professor a qual a gente vem a conversar primeiro que você tem muita personalidade eu admiro pessoas que tem personalidade e todos falam muito da sua inteligência né o sei muito bem também do seu trabalho né silencioso como você bem citou né voluntário e e também sei bastante sobre seu trabalho como professora e os elogios e também algumas críticas sobre inclusive os carões que você deu aí no nosso vice-presidente e presidente de exercício meu amigo Levi né então essas são pessoas que tem personalidade que coloca em prática e que formam formadores de opiniões cidadãos e cidadãs né de verdade do nosso município e aí o rumo que vai tomar na sua vida e é de acordo com a personalidade de cada um como o vereador André Cabó citou que nós somos vereadores nós na realidade estamos diretamente empregado do povo né hoje estando vereador ou estando como servidor do município que eu também sou servidor do município assim como a senhora e servir é uma missão né como servirá como vai colocar em prática a forma que você vai servir isso é é de cada um né mas eu como hoje estando o vereador a minha tomada de a minha ação minha tomada de medida será na segunda-feira conversar pessoalmente com o secretário e buscar entender de fato o que está acontecendo assim como eu estou sendo acionado por vários cidadãos do nosso município e diversas situações problemas que existem dentro do nosso município não é porque hoje o Dendes está vereador de situação não está vereador de situação você é fiscal da mesma forma agora a gente trata os problemas no diálogo no entendimento buscar entender se existe um se existe um como a senhora bem falou um contrato de que ele se o prazo é até julho o contrato tem que ser cumprido saber o porquê isso eu irei buscar saber porque essa é uma das minhas atribuições hoje aqui essa casa tem 11 vereadores eu estou de formas a representar tentar buscar representar o povo de Alto Santo em diversas esferas das secretarias do município assim como estive presente e me faço presente e muitas das vezes secretaria de saúde secretaria de educação obras e urbanismo são as talvez as secretarias as quais eu mais me faço presente e quando as pessoas me fazem o convite em específico para buscar entender quais os problemas que existem e é tratando com respeito buscando sempre a verdade das possibilidades de solucionar me solidarizo com a sua situação com a sua situação e não tenha dúvida não ficará sem resposta a senhora nos procurou e quando o vereador ele é ele é acionado ele tem que fazer valer a sua a sua função não é não me calarei agora tratarei das coisas com com o devido cuidado com o devido respeito buscando saber né na luz da verdade dos esclarecimentos o que de fato está acontecendo sem resposta a senhora não ficará pode ter certeza a senhora é cidadã e uma cidadã que tem que ser respeitada assim como todos os outros cidadãos e cidadãs do nosso município né e como o nobre colega vereador Reni falou realmente é eu não vejo eu não vejo por parte do do gestor nosso prefeito José Venni ações de perseguição não vejo da parte dele não vejo não senti não vi nenhuma ação da parte dele né assim como já vi presenciei né por isso muitas das vezes muitas muitas pessoas se calam município pequeno município pequeno muitas das vezes a politicagem ela 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 fica muito ali ela é densa é uma nuvem ela é uma nuvem que fica ali muito próxima da gente né e traz o medo eu admiro pessoas as quais enfrentam os problemas porque eu acho que todos deveriam ser dessa forma então tratar das coisas com seriedade com verdade buscar a luz da verdade e resolver os problemas que existem eu acho que esse é o principal então aqui o vereador Denis mais se compromete de segunda-feira procurar saber do secretário pessoalmente o seu problema específico porque a senhora acionou o vereador obrigado obrigado a você obrigado a você obrigado a você pode ser agora ela não tem que ela está saindo pode falar Gisele eu quero só eu vou dar logo a abertura aqui no grande pronto é porque assim pessoal a gente já está no grande é porque o Samuel também vai fazer um agradecimento aqui aí se o vereador pudesse só esperar só o Samuel fazer a fala dele em seguida a gente já começa por você dá certo? senhor presidente só pela deixa eu fazer uma correção uma correção é como de fato segunda-feira é feriado não haverá expediente então em vez da segunda será na terça-feira qual eu irei conversar com o secretário obrigado perfeito vereador queria convidar aqui a gente dando esse espaço regimental de uma de uma forma muito calorosa para o nosso amigo Samuel que vai fazer aqui um agradecimento aqui nessa casa seja bem-vindo você Samuel que vem acompanhado muito bem acompanhado e fica à vontade Gisele baixou o microfone eu vou subir agora primeiramente bom dia a todos eu saúdo a todos dessa casa em nome do Levi que está presidindo do Renio que é nosso amigo os demais vereadores obrigado pela oportunidade ao Fabinho que não está aqui presente nesse momento nós recebemos a nota de pesar emitida pela Câmara Municipal de Alto Santo e nós ficamos extremamente emocionados porque assim eu vou repetir o que eu já venho falando num processo de mensagens a gente tinha noção da grandiosidade da importância da nossa mãe mas a gente não tinha a noção da proporção disso tudo e hoje a gente tem essa proporção e que ela está se aumentando a cada dia mais que passa com todas as mensagens de apoio orações abraços palavra amiga visita na nossa calçada constantemente então isso é de suma importância para nós nesse momento de pesar porque nós estamos realmente passando por esse deserto que eu não desejo a ninguém e que a gente vive a cada dia mais é um dia que a gente se distancia do dia que ela partiu e uma saudade a mais que aumenta nas nossas vidas principalmente na minha vida do Samuel da Sinara do Romulo do Jorge e do Adel que são os cinco filhos que a minha mãe criou com muito orgulho com muita garra com muita determinação sem olhar o que as pessoas iriam falar dela por ser uma mulher que aos 33 anos se separou e que aos 33 anos assumiu uma fazenda com 50 vacas para tirar leite e com 33 anos uma mulher nova que poderia estar botando uma roupa bonita e procurar viver a vida ela preferiu educar os filhos e assim o fez tá eu preparei uma mensagenzinha pequena eu vou ler para vocês e como forma realmente de agradecimento por todo esse tempo que a minha mãe esteve na cidade de Alto Santo e que não seria diferente quando nos perguntaram se o sepultamento da minha mãe aconteceria aqui aconteceu aqui vai acontecer e as nossas raízes elas irão ficar aqui como já estão há quase 50 anos de idade porque minha mãe já estava em Alto Santo há mais ou menos 50 anos hoje estou aqui para agradecer a cada um dos senhores vereadores pela nota de pesar de falecimento pela nossa mãe Bilzinha somos e seremos eternamente gratos pela manifestação de carinho cada oração cada abraço e cada palavra de conforto para nós para nossa família foi de suma importância nos fortaleceu nos fortalece e nos fortalecerá por todos os dias minha mãe construiu uma história em Alto Santo como nenhuma outra pessoa até porque as histórias são únicas individuais de cada um de nós chegou em Alto Santo no ano de 1975 com dois filhos pequenos grávida do terceiro filho e teve mais dois filhos na sequência somos assim o Adeildo hoje empresário na cidade de Fortaleza o Jorge trabalhador autônomo que trabalha com energia fotovoltaica na cidade de Icói região o Rômulo ele é gerente de fazendas na cidade de Fortaleza também a Sinara é professora deste município assim como a professora Gisélia há mais ou menos 20 anos nessa cidade eu sou bancário na cidade de Brasília aonde resido há mais ou menos 15 anos minha mãe nos deu valores que jamais serão esquecidos nos formou como ninguém porque nos formou para a vida e para todos os obstáculos que iríamos enfrentar todos os dias toda a nossa gratidão da nossa toda a gratidão da nossa família a esta casa e a população de Alto Santo minha mãe recebeu o título de cidadão alto-santense nesta casa por todos os serviços prestados e pela representatividade da pessoa perante a população mulher guerreira fazendeira foi empresária sempre ajudou a quem precisava levou alegria por onde passou sendo a sua marca principal nunca reclamou ou esmoreceu diante das dificuldades pelo contrário sempre fez as dificuldades um degrau para subir cada vez mais sempre subiu sempre deu a volta por cima nossa mãe sempre foi e sempre será nossa rainha mas ela resolveu se despedir não somente como a nossa rainha mas a rainha da cidade rainha dos alto-santenses rainha da cavalgada menino-deus hoje nos restam a saudade de todos os momentos vividos e por todas as histórias compartilhadas e que não foram poucas todos sabem recordo hoje com alegria quando a minha mãe nos anos 90 participou de um enorme gincana nessa cidade chamada gincana entre as escolas quando nós tínhamos apenas três escolas na sede do alto-santo o Césina Moura Cantillo centro educacional Alexandrino Diógenes e a escola escola estadual Francisco Nonato Freire e que a minha mãe foi noiva desse casamento matuto nesse ano foi dos anos 90 movimentou a cidade levou alegria e caminhou por essa cidade como a pessoa mais feliz dessa terra num cortejo com oito carroças trago essa alegria com vocês pra vocês e me despeço pedindo que vocês nunca esqueçam da nossa mãe pois ela sempre vai ser lembrada por nós as ruas de alto-santo elas jamais vão ser cruzadas pela moto da minha mãe aonde ela traçava todos os dias todas as ruas levando alimento levando alegria e levando a palavra a todos aqueles que a cruzavam leviam em especial a família Bessa que sempre nos acolheu desde o ano de 1975 na pessoa de Dona Judite que eu lembro perfeitamente seus chiqueneias nós somos gratos por toda toda a palavra que a sua família já nos já proferiu a nós e seremos eternamente gratos por toda toda a disposição que foi falada que foi feito por nós também encerro esse agradecimento mas também trago essa casa que é a casa do povo porque hoje exatamente dia 29 de abril está fazendo um mês do acidente da minha mãe um acidente que até hoje nós não temos nenhuma resposta um acidente numa cidade tão pequena que ninguém consegue identificar quem foi nem o envolvido nós não queremos culpados nós não queremos justiça como muitas pessoas perguntam se a gente quer justiça com as próprias mãos não a gente não quer a gente só quer que seja esclarecido o que aconteceu com a minha mãe a gente está aqui nesse pedido porque nós somos do povo e são para vocês que são representantes do povo que a gente tem que pedir isso hoje a gente sabe que tem uma investigação caminhando tem suspeitos do acidente mas nós não temos certeza e essa certeza nos mata dia após dia aliás a falta dessa certeza que a gente não sabe o que aconteceu então assim eu deixo registrado hoje na casa do povo ao qual eu fiz parte durante muitos anos nessa cidade e que eu levo o nome de alto santo também por onde eu passo porque quando as pessoas perguntam perguntam até com aquela brincadeira que é chata às vezes xenofóbica lá fora sua cidade existe no mapa eu disse existe e às vezes ela não aparece sabe por quê porque não é para qualquer um somos para nós que somos de alto santo deixo aqui meu agradecimento Renio muito obrigado eu falo no nome do Renio porque o Renio está na nossa casa está lá dentro quase todos os dias conversando com a gente usando força usando apoio e deixo aqui meu agradecimento a cada um de vocês muito obrigado meu amigo Samuel meu amigo Samuel obrigado aqui pelas palavras nossa família Bessa sempre foi muito unida com nossa amiga Bilzinha lembro-me de uma brincadeira uma vez que houve lá no no Cacimbão brincadeira de carnaval e Bilzinha foi quem animou né e do que eu mais me recordo dela é de uma de uma brincadeira que teve no Bastil Grande acho que era o seu aniversário o casamento do nosso amigo Zé de Sivirino e Bilzinha e Bilzinha nesse dia ela não estava querendo vir só de moto e me chamou para vir com ela só no caminho nós levamos três quedas nas areias nas areias do Baixo Grande olha essa história na terceira queda disse a Bilzinha não Bilzinha você pode ir na moto que eu vou pegar daqui para lá e ela achou graça bora monte em cima da moto e aí foi é algo assim que eu nunca esqueço sinta-se assim abraçado pela gente pode ter certeza que ela vai fazer muita falta aqui a todos nós logo o vereador também quiser fazer a palavra Samuel Samuel eu também fico assim a Bilzinha a gente conheceu ela eu conheci ela na gestão da 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 prefeito passado né Bilzinha nas carvalgadas ela estava sempre na frente uma pessoa muito ativa muito forte e acho que esse nosso município aqui tem nem só o município acho que o vale as cidades vizinhas aí acho que sentiu muito porque era uma pessoa muito ativa muito é a carvalgada ela trouxe aqui pro nosso alto santo um é assim um que era apagado né acendeu aquela aquela força o vaqueiro a carvalgada né e a gente só tem a agradecer o que ela fez aqui por nós aqui nosso município ela esteve aqui né a primeira vez no acidente já né acho que era a queda e falando da carvalgada né e alguma dificuldade um pouco assim né alguns amigos junto a ela mas a gente vê aquela força dela aquela vontade é uma pessoa muito muito forte mesmo felizmente Deus quis ela lá em cima né e Deus abençoe todos vocês eu não conhecia você né e eu sempre falava com ela com essa carvalgada a gente tentando ajuda lá na beira rio lá com o de Odato a gente conseguiu um garrote um carneiro até fiquei dando um carneiro e na hora não deu certo aí eu mandei uma ajudazinha pra ela e ela é uma pessoa muito boa muito honesta muito direita e queria o bem de todo alto santo o que a gente tem a dizer o que eu tenho a dizer aqui é só agradecer tudo que ela fez aqui pro alto santo eu também perdi minha madacha agora tá com 50 dias eu sei o que é perder uma pessoa querida eu sei o que é perder uma pessoa que a gente gosta com certeza vocês estão sofrendo muito com essa perda tão grande obrigado obrigado só deixar também o abraço todos os familiares você já sabe o carinho que a gente tem pro Biozinho sabe o enfrentamento do Biozinho do até o campo lá pra gente jogar bola você sabe o imenso carinho que a gente tem por ela desde o tempo que vocês chegaram aqui um abraço a todos fico com Deus obrigado João meu amigo Samuel eu assim a gente deixar a casa a câmera de portas abertas pra todos vocês queria nós não tá passando né queria que nós que a sua visita aqui a visita da Sinara não não tivesse ocorrendo por tal situação confesso que como já aconteceu em outros momentos fraquejei em alguns momentos eu acho que o sepultamento no momento do sepultamento de Biozinho não sei se era Lohane a Cacau que estava aqui e ainda saí aqui estava aqui na câmara vim pra cá eu saí até ali a porta e regressei não a coragem foi insuficiente nós não tivemos a força suficiente para acompanhar eu eu tive o privilégio de conhecer de conhecer Biozinho ainda na década de 90 chegando aqui do sítio Sinara era nossa era não ainda é nossa amiga mas acho que a gente era mais próximo da Sinara Sinara ia muito pra Limoeiro Sinara Metozala o careca Denis aqui também na época ia lá do André Dias aí Sinara lembra dele e com Samuel em particular Samuel nós tivemos o privilégio quando nós fundávamos na Alessandra a gente estava até recordando esses dias quando nós criávamos a gente fundava o grupo Impulso Jovem as meninas aqui falando de cultura me recordo que Samuel era do grupo lá no os primórdios mas enfim os meninos acho que o Rominga ainda tinha mais contato o Adailo conheciam menos o Jorge talvez deles era quem a gente tinha quem teve menos contato mas vocês deram uma demonstração de respeito muito grande pela figura pela pessoa de quem foi Biozinho realmente realmente ela não nasceu aqui nessa terra mas escolheu o Alto Santo como a sua terra e quem convivia acho que aproximadamente há uns 20 anos nós éramos vizinhos ali na Zé Ferreira acho que as nossas casas dá no máximo 100 metros de distância de uma para a outra e a gente sempre falava que era interessante que Biozinho até quando ela divergia ela era engraçada ela contagiava os momentos mais difíceis que a humanidade viveu que nós vivemos nesse período de pandemia eu acho que nós ali daquela redondeza ali acho que Biozinho foi quem não nos deixou muita gente ali evitou que muitos de nós ali entrassem em depressão que a gente se reunia às vezes lá em Dedé em Aparecida cantaria no final no início da noite com as nossas brincadeiras de cacheta e tal tudo fechado jogando um buraco enfim aquela brincadeira e sempre as brincadeiras dela nos contagiava nos trazia momentos de alegria naqueles momentos tão difíceis então assim foi o tipo de cidadão que essa aliás o tipo de cidadão que essa casa emitiu para sua genitora sua mãe foi mais do que merecido e os votos de pesar a moção de pesar queria nós não ter tido a necessidade de assim fazer mas não também não seria não seria justo o poder legislativo um poder constituído aqui da nossa terra não também prestar a nossa solidariedade não prestar o nosso reconhecimento por alguém que não apenas trouxe alegria por trazer mas alguém que esteve envolvido diretamente no esporte não só na cavalgada nas vaquejadas mas também no futebol algumas pessoas não sabem mas Biuzinha ela 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 tinha um campo de futebol dela na propriedade privada dela tirou uma áreazinha lá da campineira dela fez um campo de futebol e meio que custeava também com recurso o próprio time dos camarões por algum tempo exatamente então na cultura Biuzinha estava sempre que ela podia ela estava podendo eu me recordo dessa gincana ainda nos anos nos anos 90 ainda ainda existia o grupo do arraso se não me engano era o grupo do arraso um grupo cultural aqui do alto santo os mais novos o Chilevi não teve o privilégio de conhecer não Rita de Cássia Cleiço Rabelo dentre outros aqui que faziam parte desse grupo enfim mas fica a memória fica o reconhecimento e ao mesmo tempo fica a felicidade de ter tido oportunidade de conviver e ter sido amigo da saudosa grande Biuzinho também vai fazer uso da palavra e Felipe e aí eu vou tentar ser bastante breve Samuel eu não te conhecia cara a gente te conhecia agora recentemente jogando vôlei né aliás joga muito bem a gente via sua mãe realmente participando de diversos eventos aqui na nossa cidade você falando da da pessoa da sua mãe qual eu não tinha muita aliás ela teve algumas vezes aqui nessa casa como o vereador André falou não tinha não conhecia a pessoa Biuzinha pessoalmente de conversar nem nada a sua irmã assinada que eu já conheço já de longas datas né assim eu sou da comunidade do André Dias então tem dentro aqui do município da sede do município tem famílias que de fato eu não conheço as suas raízes né famílias assim eu não sei quem são né não sabia que a Biuzinha era mãe de Sinara não sabia né e aí quem falou foi a minha esposa Ana Tereza filha de Beto da Matécia aqui o Rodolfo meu cunhado né eu não sabia então assim é você falando aqui de sua mãe e eu me lembrando da minha e eu tava aqui aos prontos velho é ruim pior do mundo eu não imagino que o meu pai se for eu não consigo imaginar minha mãe faz dois anos dois meses que ela se foi e uma das coisas que minha mãe deixou assim bem de me ensinar a ser honesto velho a gente ia pra casa de alguém se tivesse com fome a gente não pedia se tivesse com sede nem água também a gente pedia porque ela não queria então assim a minha mãe deixou muitos ensinamentos ela deixava uma moeda assim na na mesa e ficava velho sabe assim ela ensinou os filhos dela a ser pessoas corretas serem honestos isso é bem da minha mãe que deixou pra mim então mãe é mãe né mãe é mãe então é isso a gente deve enquanto tem da forma que a minha mãe não foi como um acidente como a sua mas foi dolorosa a forma que ela foi porque ela a mãe pequena aqui conheceu bem minha mãe aliás ajudou muito ela também pequena na sua atividade minha mãe era bastante doente diabetes e é isso toda a homenagem que você puder fazer vocês puderem fazer para a mãe de vocês não será suficiente então deixo aqui meu abraço falei pessoalmente com vocês no dia que vocês foram no dia da abertura do campeonato no municipal aqui o secretário Otacílio tentou também de alguma forma fazer uma homenagem a vocês vocês estavam lá então é isso cara é o esporte não não é simplesmente só duas equipes se enfrentando então vai além disso então assim essa casa vai além de de leis é humanidade também fico muito feliz quando você crava e diz que Alto Santo não realmente não é para todos não é para os seus é para quem é daqui para o povo que ama a sua cidade então a gente tem que ser é bem bem um a equidade ela deve existir dentro do nosso município as coisas que realmente são importantes a gente dá mais ênfase a importância que tem que ser família é tudo amigos verdadeiramente amigos os que realmente são verdadeiramente amigos tem que ser valorizado e é isso meu irmão eu deixo aqui os meus novamente meus sentimentos a toda a família e sintam-se abraçados por todos nós dessa casa aqui muito obrigado obrigado Denis com a palavra o vereador Felipe bom dia a todos todos que nos assistem pela TV Macaro senhores vereadores senhora vereadora queria que deixe também um resiste aqui aos familiares da nossa eterna rainha né dona Biuzinha falar de Biuzinha é muito fácil uma pessoa alegre nunca vi Biuzinha triste né quando a gente chegava triste perto dela ela conseguia deixar a gente alegre com as brincadeiras né então a gente perdeu uma grande amiga uma grande mulher né então Sãoé é uma amiga que sinta-se abraçado né pela família Messier é que sempre fomos amigos da sua mãe aqui e e de vocês é não conheci a você apesar por eu ser um um cara também um pouco jovem né você disse que tem 15 anos né que mora em Brasília eu tenho 23 anos que eu saí daqui de Alto Sato pra estudar fazer faculdade e acabou que eu constitui casa e me instalei em Brasília certo eu sou muito amigo do Toreirinho né como é conhecido nossa amiga Daíldo e o Ruminho e Sinara né que sempre foi aqui mais próximo da gente mas sinta-se abraçado por todos nós é Biuzinha quando quando me procurou pra pedir o parque pra gente ceder pra ela fazer a cavalgada ela se acidentou há poucos dias antes daquela primeira data né ela me chamou lá pra me perguntar se se podia desistir eu disse minha amiga faça do jeito que você quiser se você tá doente o certo é prolongar né porque você vai se recuperar e ela muito ansiosa pra fazer a cavalgada não foi da permissão de Deus né infelizmente ela tinha tido uma uma queda de moto né e o destino da gente é é muito cruel então o parque tinha ficado cedido pro dia que ela quisesse fazer então ela marcou uma nova data graças a Deus conseguiu né aquilo pra ela foi um um sonho né um sonho realizado então amiga fica aqui nosso abraço pode contar com a gente obrigado com a com a palavra a vereadora Neidinha na sequência vereador Francisco bom dia a todos aos nobres colegas vereadores é a você Samuel que também não tinha não lhe conhecia né na verdade dos filhos da nossa amiga Biuzinha só conhecia a professora Sinara fico um pouco emocionada de falar da Biuzinha porque conheci há pouco não há muito tempo como os meninos aqui o Jonson o Rênio mas tive o prazer de conhecê-la como cliente que eu era vendedora da Melri Móveis e ela era nossa cliente e sempre ela passava na minha casa todos os dias ela passava fazia o trajeto dela indo ali para a queijeira passava para tomar água e café então assim foi um prazer em conhecê-lo e sintam-se abraçados todos vocês obrigado me deu breve mas não podia deixar de registrar orgulhem-se sua mãe deixou um legado um legado do qual vocês devem se orgulhar eu sei que não vai morrer no coração daqueles que gostavam dela porque foi uma contribuição como pessoa como mãe mas uma contribuição cultural que não se limitou ao alto santo foi pela região toda alguns estados vizinhos e ela levou a mensagem dela deixou transparecer toda a alegria e amor que ela tinha por aquilo que fazia então parabéns a vocês por isso se orgulhem disso sintam-se apoiado mais do que merecido essas homenagens tudo que vinha em nome de sua mãe porque ela fez por merecer parabéns a vocês muito obrigado bom dia a todos os nobres colegas vereadores vereadora Neidinha ao nosso assessor jurídico que presente ao Platini TV Macara a todos que fazem a imprensa em nome de Sinara a todos os professores do nosso município neste momento Samuel e Sinara só tenho que pedir a Deus que ilumine cada um de vocês eu sei que não é fácil a ausência de quem amamos mas verdadeiramente quem amamos nunca morre ele sempre permanece vivo nos nossos corações eu tive a oportunidade de conhecer Bilzinha para mim assim não é fácil falar de Bilzinha porque ela era uma guerreira então assim ela tem tantas qualidades que a gente foi numerar vamos acabar esquecendo de algumas conheci ela no hospital a primeira vez o primeiro contato e quando foi com o passar do tempo eu comecei a encontrar com Bilzinha nas cavalgadas a qual também gosto muito da cavalgada pela presença pela cultura viva da gente e isso quando você olhava na palmezinha estava escrito não precisava falar nada era como se um simples gesto dissesse tudo e depois quando foi para a cavalgada da agora do município aqui de Alto Santo ela estava muito empolgada na frente fazendo tudo quanto ela podia e assim infelizmente o destino tirou ela de uma forma trágica mas eu não sei se existe vida após a morte mas eu acredito que se existir ela estará lá feliz porque ela foi realizada era uma missão dela realizar essa cavalgada como ela realmente estava planejando e com as pessoas que não mediram esforço para ajudar ela né é eternamente Bilzinha será lembrada não lhe conhecia só conhecia Sinari né e aqui as vezes a gente conhece uma pessoa mas nunca vê a família toda reunida você conhece a família inteira mas não sabe quem é filho de quem né essa história as vezes se perde um pouco da questão do conhecimento porque as pessoas mudam a mãe do Denis né como ele relatou aí são fatos que ficam marcados na vida da gente infelizmente a gente conhece as vezes as pessoas quando elas estão mais necessitando com problema de saúde né e aí a gente passa a fazer parte da vida delas e elas é como se fosse da vida da gente porque a dor de você perder a sua mãe eu sei que é a mesma dor que um dia vai acontecer comigo não sei também de que forma reagirei mas a gente sente na pele essa ausência todos os dias porque morrem irmãos alto-santenses que a gente faz amizade que a gente cria vínculo e isso é como se fosse perder um pouco da gente todo dia eu sei que a dor é maior quando a gente perde o ente querido da família da gente porque ninguém quer perder ninguém mas infelizmente a natureza Deus criou a gente assim né nascemos vivemos e uma hora vamos ter que se despedir de quem amamos e quem sabe Deus o que reservou pra nós porque a gente nunca sabe muito se fala mas ninguém sabe realmente o que acontece após a morte só sei que enquanto estamos vivos amamos quem partiu porque a nossa história é o nosso sangue e é quem verdadeiramente esteve com a gente nos momentos mais difíceis da vida da gente hoje muita gente reclama de muita coisa mas não sabe a história de quem teve pra cuidar da gente né então assim muito sacrifício muito trabalho abriu mão de muita coisa pra poder criar uma família digna honesta trabalhadora pra que possa ser exemplo pras futuras gerações forte abraço a cada um de vocês e que precisar de mim pode contar comigo que a gente tá junto viu é a esta casa eu só estendo mais uma vez a minha gratidão pela oportunidade pelo espaço e por nos permitir deixar a memória da minha mãe viva porque só complementando o que o senhor falou pra nós a nossa mãe não morreu ela partiu a parte física e ela vai permanecer viva enquanto nós formos vivos vou repetir duas pequenas frases que eu falei e eu falei antes do óbito dela lá no hospital que eu falei pra ela que enquanto o meu coração pulsasse o coração dela pulsaria no meu e uma frase que era até uma frase engraçada dela que eu coloquei no livrozinho do na missa do sétimo dia que ela dizia assim aqui a moleque é danada sou pequena no tamanho mas sou grande na qualidade muito obrigado que Deus abençoe cada um de vocês bons trabalhos obrigado meu amigo Samuel fique sempre à vontade pra voltar aqui viu seja sempre bem vindo aqui pessoal aqui a gente teve já esses debates e queria sugerir aqui aos vereadores pedir aqui um pouco de brevidade aqui na abertura do espaço que eu vou dar aqui a cada um para valeu obrigado ainda aqui pro grande expediente já que a gente passou por essa dinâmica aqui pedir assim um pouco de de é não se estender muito né evitar passar o parte deixa só porque o vereador Antônio tinha tinha pedido aqui aí ele tinha pedido aqui se inscrito primeiro pronto o vereador ascendente pode ir para rendar o máximo de né de brevidade senhor presidente colegas vereadores colega vereadores funcionário da casa público que presente alto santense que nos acompanha através dos meios de comunicação tv macario radialista divino e alto santa notícia do nosso amigo rodolfo lira eu tô ficando até eu tô dizendo que eu sou analfabeto digital tem essa coisa mas eu tô melhorando todo tá melhorando né então é iremos fazer uma matéria iremos nos matricular aí num curso aí pra melhorar essa questão do convívio com as mídias sociais né mas meus caros colegas vereadores dizer que é com muita satisfação com muita alegria também que uso a tribuna aqui da casa do povo para trazer para trazer né o agradecimento todo especial a gestão municipal em particular o prefeito do José Joeni nós havíamos nós estávamos recebendo né após principalmente após as chuvas do nosso caindo aqui no nosso torrão muitas reivindicações vereador Antônio Francisco com relação às estradas né muito muitas estradas com dificuldades pra pra o o trânsito né o tráfico dos transportes sobretudo os transportes escolares alguns pra não dizer muitos dos transportes escolares devido também a essa 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 condição difícil de locomoção os transportes vinham quebrando e a nossa beira rio está lá sendo recuperadas as estradas na verdade em alguns pontos está sendo reconstruído as estradas em vento em polpa né né já nós temos conhecimento já lá do desde o letrado né dos limites do alto santo lá próximo a parede da barragem do castanhão é ali letrado buqueirão castanhão velho enfim buqueirão de baixo a gente já tem conhecimento também é de das caraúbas chique chique e e o percurso já vem é sendo construído meu caro jonsson já está nas mediações creio que já tem até para ali do zez enxaga ali na lagoa grande nós assumimos o compromisso de não de procurar não interferir diretamente porque às vezes às vezes a gente é mal compreendido por parte da população vai está passando maquinário aqui minha caraneirinha reformando as estradas e aí uma pessoa fica pedindo para ser feito um reparozinho aqui e outro ali e o serviço da estrada não é acontente nós temos nós né conversaremos mais uma vez com o prefeito Joani para logo após o termo das estradas poderá poder retornar uma máquina uma dos caçambas para fazer esses pequenos reparos haja vista que não é justo às vezes não é justo ter morosidade num serviço desse em detrimento de serviços particulares e existe uma determinação do prefeito Joani que se tenha celeridade porque dificilmente a gente viu isso aqui no passado ter duas frentes tem uma frente lá na região da Caatinga e a gente já tem conhecimento que melhorou muito Antônio Francisco o vereador Levi também tem conhecimento ali do Riacho Seco na direção da Baixa da Amburana tem também Broilada tem também um pedido que se dirija até a Baixa dos Capras para ser feito lá nos repara uma situação lá no naquela naquela região também e outra lá na beira do Rio e a gente vem recebendo né o contato de pessoas da Lagoa Grande Bilo Oriente Tabuleiro das Moças né do próprio Arisco mas aqui do Ingá do Batoque do Morrinhos está vindo do André Dias né está vindo está vindo o Papa né Denis o Papa está vindo o maquinário está vindo está acelerado eu acho que dentro de dois dias dois dias se eu não me engano não foram mais que dois dias não foi feito estrada de dois três números foi feita estrada a lei do Doutor Nod ali da entrada da Scaraúba até o Zezin Chaga porque teve tem um compromisso a determinação do prefeito Joani e a responsabilidade nossa quando eu falo a responsabilidade nossa nossa do vereador do vereador do ex-vereador Ramiro mesmo meu pai morando lá na comunidade mesmo a gente sendo procurado por algumas pessoas para fazer pequenos reparos nós temos que ter a humildade e saber que a estrada é prioridade quem está aqui na outra ponta aqui quem está na Lagoa Grande quem está no Papa quem está no Arisco deve também ser respeitado serviços particulares podem ser feitos devem creio que serão feitos todos mas não é justo a gente às vezes está fazendo serviços particulares enquanto alguns transportes colares estão quebrando algumas crianças não estão indo para a aula porque a estrada não oferece condição para o transporte pegar então é determinação do prefeito é respeito nosso é agradecimento pelas estradas que estão sendo feitas e vai fazer a outra mais lá também recanto em Bom Jesus vai ser feito meu pai o ex-vereador Ramiro disponibilizou todo o material que seja necessário lá ele tem uma jazida lá material de primeira qualidade nós sabemos que existem outras pessoas também da região que também estão disponibilizando é dessa forma é a parceria do público com o privado é a parceria da gestão da gestão com os particulares com as pessoas de bem da nossa terra do nosso alto santo seja da beira do rio seja da cidade seja da caatinga é a junção essa união que nós conseguiremos sem sobredudo melhorar a qualidade de vida do povo do nosso querido e amado alto santo queria conceder uma parte do vereador Dens Maia que me impediu obrigado nobre vereador Rene sei da sua responsabilidade do quanto você luta por aquela principalmente pelaquela estrada nós quando estivemos na secretaria de obras e urbanismo desenvolvimento do estado do Ceará quando vossa excelência apresentou inclusive no dia em que nós estivemos em conversa com o deputado federal Eunice Oliveira da preocupação que vossa excelência tem por aquela região principalmente aquela estrada buscando viabilizar recursos através do deputado que nós apoiamos e aí logo mais também falarei aqui entrarei em detalhes com relação a sua fala a fala do vereador André a qual citou em uma situação aqui eu quero só entrar no mérito da questão então assim só para deixar bem claro que tanto partindo da vossa excelência como partindo do gestor nosso prefeito José Joeni e buscando recursos emendas parlamentares para poder viabilizar aquela tão senhora de estrada ali que passa as margens do rio Jaguari onde ela adentra e sai entre várias comunidades até chegar na BR-116 muito obrigado agradeço agradeço vereador e queria me dirigir aqui mais uma vez a esses cidadãos a esses cidadãos a esses populares que moram na zona rural do nosso município dizer que é desejo é determinação do prefeito Joeni é solicitação do vereador Reni que alguns reparos algumas situações menores elas sejam feitas sejam feitas mas queria pedir a compreensão que nesse momento eu diria um momento histórico um momento histórico no mês de abril estrada sendo feita estrada de qualidade e aí poderá e aí entra também na subjetividade meu caro vereador Jôncio porque há quem diga que a estrada as estradas não tem tanta qualidade aí às vezes você tem que estar a trabalhar naquele momento emergencial nós num período de quadra chuvosa em pleno mês de abril você tem que aproveitar esse período de estiagem para produzir o máximo possível haja vista que nós podemos ter uma nova uma nova quadra chuvosa bastante intensa e nós não sabemos quando é que vai parar né eu já vi eu já vi algumas que o prefeito deve estar essa determinação do prefeito vereador Felipe está promovendo poderá estar promovendo um gasto desnecessário que as estradas poderá no futuro bem próximo não mais oferecer a condição ideal por chuva aí eu pergunto será que quem está fazendo esse tipo de comentário mora na zona rural e tem um filho necessitando do transporte do transporte público para estudar transporte escola público porque muitos locais muitos dos locais e em diversas situações o transporte escolar não está não estava mais a gente pegar os alunos porque não tinha condição de trafegar em outros transportes quebrando diariamente eu tive na secretaria de educação algumas vezes né algumas vezes em particular conversando com o secretário ele com a mão na cabeça porque ele disse que acordava com ligação de transporte escolar quebrado e consertava e no dia seguinte quebrando novamente por essa situação graças a Deus nós estamos tendo uma quadra chuvosa considerável né deve ser pequena estiagem mas alguns dos nossos reservatórios né já absorveu uma quantidade razoável de água e a gente fica na torcida que melhora cada vez mais então fica aqui esse registro no mais é dizer que continua sendo contactado continua sendo contactado pelos produtores rurais principalmente os pequenos produtores rurais aqueles que utilizam da energia aqueles que necessitam da energia seja para uma pequena irrigação seja para a sua forrageira a sua ligação a sua forrageira a sua siladeira lá é vereador Felipe Mercier e aí não só na região da beira do rio mas em toda a zona rural do município e que não tem um serviço da iluminação pública que está sendo cobrada a contribuição da iluminação pública era pedir mais uma vez que a procuradoria do município junto com a secretaria de administração a secretaria de finanças do município possa ver essa situação e que se encaminhe para essa casa uma emenda para que a gente possa isentar esse público que é um público que já vive com tanto sacrifício com tanta dificuldade e não são usuários da iluminação pública não é o rural residencial é o agropecuário rural é essa modalidade e aí minha cara Neidinha e meu caro Felipe a Enel e meu caro Antônio Francisco a Enel insiste ainda e não modificou ainda o endereço dos moradores uma parte do Baixo Grande uma parte do Armador uma parte da Baixa Namburana uma parte da Baixa dos Cabras enfim mais de outra região lá tem um lá que é Rio Grande do Norte tudo bem que vem a rede de lá mas já poderia ter o endereço daqui outra outra para Tiretama aqui dessa região que próximo ao Batuquim tem alguns que está com Iracema na frente do São Paulo São Pedro por ali e para cá Tabuleiro do Norte eu não sei o que é que já já perdeu uma parte da terra agora quero tirar ou até o endereço dos moradores que não é em área de litígio né então eu queria mais uma vez solicitar aqui que essa casa encaminhe um ofício estou requerendo só eu requerir aqui eu considero a Batufeira do Filipe requerendo aqui que encaminhe um ofício mais uma vez para a Enio para que de forma imediata possa proceder a retirada dos nomes de Tabuleiro do Norte de Potiretama de Iracema de Jaguaribara lá também a gente só fez lá na Caraúba e no Chique Chique dos moradores dessas comunidades comunidades e aí nós auxiliaremos aqui em citar comunidade como Chique Chique comunidade como Caraúba enfim São Pedro São Paulo né aqui pro Irasema pra de Potiretama Baixa Damburana Embruilada Riacho Seco Boa Vista Boa Fé e aqui também aí nós temos que encaminhar um ofício também para a Coerne Cozerne né Cozerne que possa ser localizado também para a Cozerne para informar que por mais que o abastecimento da rede elétrica ela ela seja ela seja fornecida através da Cozerna o local onde aquelas casas enquanto aqueles moradores são Alto Santo Ceará atualizados são desses endereços com a benevolência do presidente aqui o vereador Felipe tinha pedido uma parte é rapidinho e a vereadora Neidinha me concedeu o vereador mandou a procuração também vereador Renio o que eu tenho aqui pra falar é que está nos preocupando né está nos preocupando aqui está nos preocupando o município né em geral será possível que o Alto Santo vai se dividir em pedaços para as cidades vizinhas então eu acho que já passou da hora já da é do 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 órgão principal procurar soluções entender o que está se passando pra que dê uma resposta imediata a nossa população porque eles nos procuram eles estão eles estão um pouco aéreos porque não sabem o que fazer né então a gente peça aqui é é forçando aqui seu pedido né é que se eu puder subscrever o requerimento do amigo também que vem nessa luta aí pra que a gente possa entender o que está se passando e passar pra pra nossa população né então é isso é uma uma coisa que está nos preocupando né nosso município se isso daí for verídico né nosso município vai perder passar a perder mais e mais né e as pessoas principalmente as pessoas que não sabem pra onde vão vão ser cortados os benefícios do município onde eles estão onde eles estão residindo né então está uma preocupação que a gente tem que entender e passar pra população o mais rápido possível tem que reverter esse quadro dessas dessas energias né obrigado pela parte agradeço para finalizar seu presidente para finalizar vou só dar uma listinha bem rapidinha dos prejuízos que o município já teve quando eu falo município são os munícipes são as pessoas são as pessoas aqui ó nós já tivemos paciente paciente que que já teve prejuízo por ser inserido por não às vezes às vezes nem se consegue inserir no sistema quando insere no sistema pedido de exame de cirurgia quando insere no sistema da divergência porque o paciente é de autossamp e o endereço está de tabuleiro potiretama enfim esses outros foram listados tudo bem com paciente até de cirurgia inclusive em cirurgia cardíaca vamos lá exame como ressonância cintilografia do miocátero exame caro nós tivemos problemas já com de INSS auxílio doença auxílio maternidade BPC LOAS também por questão de endereço vamos lá nós tivemos problema também de auxílios e processos recorridos do INSS junto à justiça federal também que a própria justiça federal também detecta essa anomalia né então fica aqui o nosso repúdio mas não vamos só repudiar não vamos brigar vamos buscar inclusive de forma oficial através de ofícios obrigado seu presidente pela benevolência que o mini Deus possa abençoar cada um de nós alto-santenses hoje e sempre obrigado vereador Renio realmente a AEN só nos traz prejuízos diários 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 e mudou de cabeça e principalmente nunca dá uma resposta de nada isso é o que deixa mais indignado com a palavra vereador Denis Maia vereador Antônio Francisco em seguida vereador Denis Maia depois André agradecer aqui a compreensão do vereador Antônio Francisco na qual quando a Gisele se professor Gisele ia sair no vereador Antônio ia fazer a fala mas deixou para esse momento agradecer mais uma vez bom dia a todos bom dia colegas vereadores vereador Medinha imprensa funcionário da casa e os que nos acompanham de forma índida obrigado com relação a Gisele eu só parabenizar a Gisele ela tem dado uma grande contribuição ao nosso município como servidora como pessoa culturalmente e tem lutado muito e a gente vê isso ao longo para preservar a cultura do nosso município que é uma coisa que se perde ao longo dos tempos não só em Alto Santos mas em quase todos os municípios principalmente do interior do estado e Gisele é uma defensora ferrenha e luta por isso tem tido um trabalho gigante nesse sentido e fica aqui o nosso apoio em tentar resolver da melhor forma possível de sanar esse problema aqui citado por ela que a gente possa conversar e ver realmente o que está acontecendo e se resolva da melhor forma possível por mais sobrevivente eu quero aqui iniciar agradecendo agradecendo a gestão ao prefeito Joani pelos trabalhos que tem desenvolvido principalmente claro que em todo município mas a gente tem um foco maior nessa nossa comunidade onde a gente desenvolve trabalho e a gente quer agradecer para todo município mas com ênfase para essas comunidades e a gente agradece esses requerimentos que a gente vem fazendo que vem sendo atendido que as comunidades vem pedindo que os bairros vem pedindo e que de pronto tem sido feito na medida do possível é claro haja vista que não há pessoal e nem tempo suficiente para ser atendentor de uma vez mas graças a Deus tem sido incansável todas as equipes a qual a gente quer agradecer e eu começo aqui lá pelo PSF Badamburana onde estivemos juntamente com os agentes de saúde com todos os funcionários da equipe PSF juntamente com o Dr. Márcio e Gene Leuda onde foi feito um grande trabalho que deixou as comunidades muito muito mesmo alegres muito contente com a ida do Dr. Márcio e Gene Leuda lá em nossas comunidades e a gente quer aqui agradecer a gestão o prefeito Joane e a secretária de saúde por isso e pedir que a gente possa cada vez mais estar lutando estar buscando por essas melhorias que são expectativas e anseios do povo e que vai de encontro a essas necessidades então assim como a gente tem sido muito árduo nas cobranças a gente também não pode deixar de estar agradecendo mostrando e reconhecendo todo o trabalho que tem sido feito todo o empenho que a gestão tem tido no sentido de melhorar no sentido de levar a gestão para mais perto das pessoas principalmente na zona rural que é importante que essa aproximação seja feita para que ninguém se sinta excluído de forma alguma e se de alguma forma alguma comunidade até o momento não receber o serviço ou benefício do município é porque o município é grande porque o tempo ainda não foi hábil mas que tenho certeza que vai ser viabilizado no primeiro momento porque a luta é essa é de fazer o serviço chegar para o nosso povo com a melhor qualidade possível se Deus quiser também agradecer o coordenador o encarregado de Magdalã como citado há pouco pelo nosso colega Reni as Magdalã estão trabalhando em duas frentes e a nossa região é uma dessas frentes que fez um belo trabalho no sentido de Acer Embrulhadas e no sentido de Embrulhada Badamburana e agora está dando continuidade no sentido de Embrulhadas Recreio que também é um corredor escolar e que vinha sendo requisitado pelas comunidades e que já está sendo providenciado e no segundo momento até Baixa dos Cabras pelos danos causados no serviço da doutora pela empresa de escavação para botar os canos e a gente quer agradecer a gestão quer agradecer a Alain um serviço ótimo no primeiro momento era um paliativo o prefeito foi com a gente lá na comunidade viu que com a ida da patroa o serviço poderia ficar muito melhor e imediatamente mandou essa patrol e não podia ter ficado melhor muito material uma equipe muito focada muito determinada muito bom trabalho graças a Deus a gente só tem a agradecer pelo trabalho que tem sido feito pela atenção com a nossa comunidade agradecer o coordenador do carro da Rupi Pio Joem que esteve a nossa comunidade de Badão Burana que estava com deficiência de água e está indo agora no segundo momento Baixa dos Cabras que está sofrendo há 40 dias com falta d'água porque eles têm uma doutora que é de Rio Grande do Norte mas essa doutora está há 40 dias sem atividade porque teve sua energia cortada por falta de captação de recursos não pagaram os papéis de energia mas é uma sinalização positiva do prefeito do coordenador do JOM de que vai estar nos carros já iniciaram algumas carradas mais urgentes mas que no decorrer da semana as demais chegarão para todas as famílias que estão com essa necessidade da água agradecer também ao Leandro pelos serviços que tem feito das limpezas e manutenção de praças calçamentos que tem sido um trabalho muito bom com muita dedicação deixando tudo bonito agradecer o início dos serviços que a gente vinha preitando e reivindicando lá no Tibolo e pedir que não esqueçam de fazer retalçamento em alguns pontos que estão precisando lá naquela comunidade que há algum tempo já vinha pedindo por essa limpeza urbana e por esse serviço eu quero aproveitar para fazer aqui uns rápidos requerimentos eu quero solicitar que se for possível eu acredito que pela Secretaria de Obras que se possa fazer umas faixas de pedestre ali na Través da Freire Lamberto na José Rodrigo com a Freire Lamberto que é mais ou menos onde pega a saída para a Pai Fábio de Galego subindo para a Pai Fábio de Joani subindo por centro e um trecho de bares que é muito movimentado já tive de presenciar algumas vezes e alguns colegas também risco de acidente e ainda tem a escola Ucesina que tem os fundos também ali para aquela rua e que ultimamente tem sido devido ao movimento e o tráfego de trânsito também subindo para o Tibolo tem causado muitos momentos inclusive recentemente quem foi acho que era o Antônio até no caso da polícia cabia o barro no caso da polícia lá no Cusamé isso aqui é Antônio que é testemunha disso também então assim a gente pede que possa ser feito se for possível pelo menos duas tartarugas em dois sentidos e as faixas de pedestre para que se possa evitar que venha acontecer alguma coisa mais grave e depois a gente possa lamentar por isso então se for possível que seja feito vamos fazer para que evite eu queria solicitar também esse requerimento eu não sei a quem direcionar os banheiros do mercado público são fechados no fim de semana e aquela região do mercado no final de semana sempre tem um amigo que gosta de tomar um de fazer reunião de amigo e vem pleiteando que esses banheiros possam ficar acessíveis também nos fins de semana para que eles que gostam de ficar ali e se reunir e se encontrar poderem ter esse acesso nas suas necessidades então eu não sei exatamente a gente vai ver a quem direcionar esse requerimento eu não sei quem é o responsável pelo mercado para ver se é possível manter esse banheiro aberto no fim de semana atendendo esse pleiteio daqueles que se utilizam ali dos bares vizinhos daquelas comércio ali da região até viajantes pessoal que fica esperando carona também quero só citar lá para o jardim que as equipes que estão fazendo e muito bem o serviço de limpeza urbana assim que for possível em co-comundar jardim estive dando algumas voltas por lá visitando alguns amigos que a gente vê algumas ruas principalmente jardim velho que tem uma quantidade de mar muito grande está tendo um ataque muito grande de pernas longas muito ocasionado por esses matos e no momento que a gente fica todo o tempo preocupado com questão de mosquito de dengue com essas viroses que estão assolando os obstáculos tudo lotado então são paliativos importantes e que o município tem feito é porque é muita coisa é grande eu sei mas que possa incluir essa demanda que na primeira oportunidade seja possível que se faça esse serviço de limpeza e de algum retoque de calçamento lá na comunidade jardim principalmente jardim velho e para finalizar meu nome do presidente eu quero pedir que possa ser botado na próxima pauta o projeto de lei número 07 de 2023 de autoria do vereador Francisco o projeto já era para a segunda votação o projeto está na regulamentação da lei 12.816 de 2013 que inclusive e houve uma preocupação naquele momento que pudesse onerar o município de alguma forma mas a gente buscou o nosso jurídico financeiro e do nosso entendimento aí apenas uma regulamentação nessa lei federal a 12.816 de 2013 que possibilita inclusive o município ainda mais de pleitear adquirir transporte pelo PNAE por exemplo e outros afins por que não vai onerar o município porque já existem os serviços não é um serviço para ser criado é só uma adequação só uma regulamentação nessa lei e que não pleiteia nenhuma nova criação me conceda uma parte vereador claro claro só um chante e aí do nosso ponto de vista não cria assoneração de qualquer forma eu quero pedir até porque era em segunda votação nós estamos retroagindo estamos deixando de seguir a ordem e a gente tinha conversado inclusive com o Fernando com o nosso procurador do município sobre isso com o nosso também jurido aqui e a gente vai dar continuidade se houver um entendimento por parte da gestão que haja assoneração e a gente vai entender se for vetado mas a gente pede a reinclusão na pauta na próxima pauta se for possível eu sigo o vereador Daniel fomos nós que levantamos essa questão no entanto não com o intuito de criar o obstáculo não eu até disse aqui o vereador Pequeno estava preso na sessão no dia que foi eu até estranhei que não podia ter vindo hoje como leu o expediente podia ter sido vossa excelência mesmo em consono se faz parte da mesa veja bem vamos lá o município ele disponibiliza o serviço disponibiliza sim porém sem uma obrigação a partir do momento que se institui o município passa a ter uma obrigação então se a obrigação é instituída aí é o seguinte eu estou falando aqui na minha ótica na minha ótica se a obrigação é instituída a despesa é gerada a despesa é gerada o que o que eu acho que seria apenas para amenizar e futuramente não ser passivo de questionamento o projeto de vossa excelência ele sairia de projeto de lei passaria para projeto de indicação e como o município de vossa excelência como o município já está fazendo o município remeteria para cá como o projeto de lei estaria resolvido não teria prejuízo não teria prejuízo para vossa excelência está entendendo não teria prejuízo para vossa excelência porque o tema foi abordado foi discutido foi exaustivamente falado aqui por vossa excelência então reconhecimento seria feito e não foi votado primeira votação não foi retirado foi não houve votação primeira votação não vereador pequeno até disse não era a primeira já era a segunda já foi a primeira então tudo bem mas mesmo assim não teria prejuízo o que aí o seguinte se houver alguma alguma nós temos um assessor jurídico que esse projeto ele não poderá ser reeditado esse ano essa questão eu acho que não traria prejuízo algum ao contrário ficaria mais uma vez aliás ficaria era efetivado mesmo a política pública se vossa excelência se fosse do entendimento de vossa excelência alterado de projeto de lei para projeto de indicação e o município mandaria com projeto de lei porque o próprio município tem dotação orçamentária para isso que já vem prestando serviço não teria problema ou então vossa excelência faria o estudo do impacto financeiro o impacto econômico que apresentaria no corpo do projeto também que aí amenizaria mas da maneira que está no nosso entendimento no nosso entendimento ele não cumpre todos os padrões da legalidade no nosso entendimento obrigado nada verdadeiro eu agradeço desde sua indicação e por isso que eu não tive porque tinha sido votado em primeira e se tivesse em primeira nós teríamos feito esse trânsito todo e eu fiquei sem entender aí eu digo não, não entendi porque já era a segunda votação e tirar na segunda da pauta aí me deixou aí eu mas é por isso que eu não trouxe oi porque eu tive que ver lá com os advogados direitinho vamos dar seguimento se o município se o município achar que de alguma forma isso traz oneração ou algum prejuízo o prejuízo e a gente pode fazer uma retirada depois de ter se votado em primeira depois da primeira votação então a gente vota e não aprova de qualquer forma eu vou ver direitinho sobre isso porque a ideia é a aprovação do projeto para garantir que no futuro próximo e eu sei do empenho do prefeito em trazer esse serviço para quem precisa os universitários os alunos que estão fazendo com os profissionalizantes mas a gente não sabe o futuro como vem e quem vem se em algum momento isso no futuro não possa ter um problema e essas regulamentações também propiciam também um Presidente me permita já exatamente a minha a minha colocação exatamente para que no futuro uma lei uma lei se ela não tiver o crivo não for observado se o crivo não for observado o próximo gestor que entrar ele pode ver esse vício ou esse não isso aqui ela não tem validado não estou errado se tiver algum vício ela não é uma regulamentação ela ela não tem ela acaba sendo sem efeito prático porque se autoriza se só autorizar ela não tem efeito prático mas você autoriza você regulamenta um serviço que já tem que não está regulamentado que você mesmo falou agora há pouco não foi não assim você acabou de dizer que já existe já existe o gasto isso é uma regulamentação não altera mas não está regulamentado eu quero dizer eu quero dizer que eu posso namorado não tranquilo tranquilo e a gente vai ver sobre essa parte de forma que a gente possa fazer da sede da melhor forma possível obrigado senhor presidente fica meus pedidos meus requerimentos e peço que possa ser atendido ao nosso presidente e aos colegas vereadores obrigado presidente boa semana a todos que nos abençoe obrigado vereador Antônio Francisco agora vou passar o uso da palavra para o vereador Denis Maia bom dia bom dia a todos colegas vereadores vereadora Neidinha funcionários da casa público que nos assistem infelizmente nesse exato momento não temos mais nenhuma pessoa que não seja funcionária da casa que esteja aqui no plenário isso muito me entristece porque acho que essa casa ela tem que por representar a população o povo os mesmos deveriam fazer mais frequência o uso independentemente de que estejam sendo transmitidos também a imprensa através do TV Macario Platini Alto Santa Notícia pelo Rodolfo Lira bom hoje aqui esteve presente a professora Gisélia que acionou essa câmara para ver a questão a qual afeta diretamente a mesma a mesma alegou falou que existe um é um contrato a qual o termo desse contrato até julho deste ano e na terça-feira porque segunda-feira é feriado inclusive eu citei aqui por algumas vezes a segunda-feira eu não tinha visto que segunda-feira era feriado mas na terça-feira a gente com certeza nós iremos conversar com o secretário e saber mais a fundo dessa questão para que a mesma seja como cidadã e servidora do município tenha a resposta né do porquê nada mais justo já que a mesma veio aqui publicamente na casa fez uso da tribuna e pediu para que os vereadores todos os vereadores né inclusive falasse pela mesma mesmo que advogados a procurou segundo a mesma e ela não quis preferiu vir primeiramente aqui na casa para que os vereadores fossem procurar saber o porquê e isso nós iremos fazer né conversar porque eu acho que é dessa forma que a gente tem que tentar resolver as questões levando o problema e buscando a solução da melhor forma possível mas enfim fiz aqui algumas anotações eu vi que como resposta do requerimento pelo vereador André Cabó sobre que fez na sessão a qual esteve presente sobre requerendo né uma areninha lá para a comunidade do Arisco foi isso nobre vereador e aí como resposta a questão dos recursos né que hoje com o recurso do município não teria como atendê-lo e a população o que a gente traz nesse momento e até eu me dirijo diretamente a comunidade do Arisco a comunidade do André Dias a comunidade do Batoque que hoje é distrito né e a todas as outras comunidades que nós sabemos que anseiam por construções né de algo que não tenha ou uma reforma com uma ampliação de algum equipamento que já tenha que é citando aqui como exemplo a comunidade a qual eu cresci e eu pertenço até os raízes que é a comunidade do André Dias né hoje assim nós temos um equipamento que é uma quadra isso eu estou trazendo vereador André independentemente de eu estar vereador de situação é temos sim uma quadra a qual não está deteriorada deteriorada vereador porque não lembro o ano em que a mesma foi construída só sei que foi na gestão de doutor Márcio Bezerra né e tem e tem muito tempo e todo o equipamento público se construído e não tiver manutenção né alguém que cuide em determinado tempo vereadora Neidinha uma uma reforma ele irá se deteriorar igual uma residência a nossa casa como exemplo se a gente não realmente não cuidar ela vai se deteriorar e eu quero deixar aqui bem claro que esse nobre vereador em gestões passadas enquanto cidadão enquanto simples eleitor e um simples cidadão por muitas e muitas vezes de vereadores que a gente votou que temos votado de prefeitos que aqui passou e aí eu vou citar nomes bem porque Adelmo Aquino por dois mandatos Zé Irã Aíris Gadelha é bom a gente deixar bem claro sempre mas sempre a todos eles este hoje vereador lá no passado quando cidadão vereador vereador Levi sempre pedi para que fizesse reforma naquela quadra e nunca fizeram nunca que fizeram então se a gente pegar aí dois mandatos de Adelmo ex-prefeito de Adelmo que dá oito anos mais quatro de Zé Irã que faz doze mais quatro foram dezesseis anos não é isso? dezesseis anos que aquela quadra nunca teve uma reforma eu estou falando inclusive a própria logicamente que quando foi construído na gestão de Moça e Bezerra no período dele não logicamente acredito que com cinco anos após a sua construção não haveria necessidade mas a partir de então ela já começa a haver uma necessidade inclusive passando para o gestão do ex-prefeito França Nogueira o que eu quero dizer com isso é que se não essas reformas não fizerem o equipamento vai se acabar vai se acabar e isso o Denis está dizendo que já conversou com o prefeito José Joeni já conversei sobre a questão da reforma da quadra do André Dias sobre a reforma do posto de saúde do André Dias sobre a possibilidade de criar de ter ou uma quadra ou uma areninha na comunidade do Arisco na do Batoque sim o prefeito aqui já falou sim e eu realmente entendo que só pouco tempo o Joeni tem pouco mais de dois anos em seu mandato que já vem fazendo muito agora realmente é por vários e vários anos passados e a gente não vê nada acontecendo né a gente fica naquele anseio que ele só aumenta né e aí a gente fica frustrado por não ser ouvido e acaba que os anos se passam vereador Johnson e cada vez mais o equipamento fica deteriorado e acaba que culmina de muitos e muitos anos passados da não reforma naquele equipamento ele só piora quer ver como exemplo o teu veículo ele apresente um problema e você não faça daqui a pouco esse problema gera um segundo que é um terceiro um quarto quando você for ver talvez seja melhor ou você deixar o carro de lado ou vender talvez a tua reforma levar ao mecânico seja quase o valor do veículo então quando não se faz é isso que acontece mas não recebi nenhuma negativa do prefeito Joani muito pelo contrário ele irá sim e eu acredito que irá adentrar naquelas comunidades e como uma das soluções e aí trazendo aqui a fala do vereador Renio estivemos sim lá em Fortaleza no gabinete escritório do não gabinete no escritório do deputado federal Eunice Oliveira em busca de recursos recursos justamente para trazer e uma reforma uma construção que seja de uma quadra poliesportiva que seja de uma arena para as comunidades que realmente precisam então assim a comunidade do André Dias não está esquecida pelo esse nobre vereador não vou eu aqui dizer e me comprometer de forma irresponsável dizer que eu sou responsável pelas demandas daquela comunidade porque até porque eu não sou prefeito então quando alguém chega e diz eu sou responsável pelas principais demandas daquelas comunidades ele está assumindo algo que é do gestor o vereador ele trabalha de forma diferente até porque tem que ser dessa forma ele trabalha fiscalizando seja com emendas leis né a gente trabalha ouvindo as pessoas os anseios as reais necessidades que aquela comunidade aquela rua aquele bairro realmente precisa e aí como vereador de situação a gente trata senta e trata com o prefeito apresenta realmente vê a necessidade e aí agora o segundo passo é atrás de recursos vereador nobre presidente Levi é atrás de recursos e foi isso que nós fizemos até porque o vereador o deputado federal Eunice Oliveira foi bem votado aqui trabalhou aqui para ele aqui os vereadores inclusive o vereador André Cabó o vereador Rênio o vereador Jôsso vereador Dênis vereador Ivo justamente para que as pessoas que votaram os cidadãos que votaram nesse deputado para que ele o mesmo traga um retorno para esse município que faça realmente valer que os votos que nós conseguimos aqui com muita luta com muita conversa porque não é fácil pedir voto para deputado né que tragam emendas parlamentares para que a gente consiga ou construir ou reformar ou ampliar equipamentos que realmente precisam porque as pessoas necessitam então isso nós fizemos dado como exemplo agora tivemos não votei não trabalhei para ele deputado Danilo Forte que conseguiu uma emenda de 350 mil reais para o município assim como Mauro Filho também conseguiu aqui para o município mas falando aqui Danilo Forte para a Vila Feliz um calçamento porque realmente precisa e estivemos lá recentemente é pelas a pedido da população pelas erosões causadas pelas chuvas que dificultou a passagem de veículos transportes inclusive até mesmo andando as erosões realmente porque é uma é uma rua em declível ou em aclível dependendo do ponto que você esteja né em descida ou subida como realmente falando e realmente há uma necessidade e aí a gente escuta uma boa notícia do prefeito que busca constantemente recursos para o município para poder resolver esses problemas que se acumularam durante muitos anos nobre vereador André Cabó tendo como visto equipamentos que não foram concluídos que estão aí largados nobre vereador como postos de saúde escolas que não foram terminadas e recursos que eram para o município André Cabó e onde é que estavam André Cabó os vereadores que são fiscais do povo como você mesmo falou essa casa aqui que que não eram transmitidas as sessões nobre vereador que o reino por algumas das vezes aqui falou que pediu para que fossem transmitidos e onde é que ficou isso nobre vereador me concede uma parte sim só dando uma reforçada e em conjunto com esse soalinho de raciocínio importante importante esse pleiteio importante que nós busquemos todos aqueles que nós votamos que o município votou em muitos deputados estaduais federais e a gente precisa ficar todo o tempo lembrando essas pessoas a importância que esses votos tiveram na eleição deles do trabalho que cada um fez mesmo que nesse primeiro momento a gente seja só um pleiteio e que os recursos possam vir a partir do segundo semestre ou ano que vem mas a gente não pode deixar de buscar para que se tenha a real noção de demandas e eles possam ver o que pode vir a oferecer o município em contrapartida pelo apoio que obtiveram com os votos que tiveram aqui no município muito importante que cada um de nós possa fazer isso que cobre que busque para que a gente possa vir auxiliar a gestão essa luta do prefeito Jani no sentido de buscar recursos e condições de melhoria para o nosso município muito importante obrigado obrigado pela parte novo vereador mas é isso e aí eu quero por isso que muitas das vezes vereador Anedinha o vereador Denis seu primeiro e singelo mandato não sei o que o senhor Jesus Cristo prepara para mim no futuro eu não sei por isso que muitas das vezes eu faço questão de dar publicidade aquele trabalho que eu venho fazendo ouvindo as pessoas quando me chamam porque é importante você dar transparência vereador André transparência ao seu trabalho porque é diferente por isso que muitas das vezes a pessoa rapaz essa câmara de vereador não trabalha ninguém vem falar em vereador eu venho fazendo um trabalho para que as pessoas realmente vejam aonde eu estou atuando o que eu estou tentando fazer né dialogando ouvindo levando demandas tentando buscar a solução e é isso eu só queria nobre vereador só para um requerimento naquela avenida que liga a sede do município ao Tibolo na rua naquela aquela faixa do sentido que vem do Tibolo para a sede não só lá mas principalmente lá aonde tem ali um borrachudo não se levantou ali é um ponto crítico para um acidente aí eu peço o requerimento da Secretaria de Obras e Urbanismo para que façam aquele reparo de forma será paliativa porque que eu falo paliativa porque mesmo que se resolva naquele momento irá apresentar outras situações parecidas porque o problema está na base e não ali naquele ponto final então acho que o vereador o reino pediu acabou pronto então é isso que eu falo e aí eu me lamento por muitos equipamentos para o nosso município não ter sido construído e muito não ter sido reformado e eu entendo os anseios e a chateação da população mas o novo vereador que está constantemente buscando de forma a resolver essas questões tratando diretamente com o prefeito sabendo das dificuldades que o município enfrenta obrigado obrigado vereador Denis obrigado também vereador Reni compreender que já tinha acabado o tempo deixou para outro momento e agora para o uso da palavra vereador André vereador André Cabal você se inscreveu? bom dia colegas vereadores bom dia público que nos assiste bom dia colega vereadora Neidinha esposo que está aqui nos assistindo bom dia imprensa nosso grande presidente aqui em exercício aqui o Levi da Macene pequeno do hospital Antônio Francisco todos os vereadores que estão aqui público que nos assiste agradecer esse momento mais uma vez momento de felicidade para nós nordestinos nós alto-santenses chovendo de novo voltou a chuva graças a Deus eu queria agradecer primeiramente a Deus o momento que de chuvas nossa barragem de gastanhão chegando a 32% do Oroi chegando a quase 80% nas medições do Denox e isso aí é importante demais para o nosso nordeste para os nossos agricultores para os nossos cacicultores para os nossos piscicultores isso é maravilhoso presidente eu queria começar aqui sobre as estradas na nossa beira-rio a gente tem que realmente agradecer as estradas estão sendo reformadas agora em abril é muito importante sim a gente queria que trazer o material do da Caatinga o material que realmente para esse momento de chuva era o melhor material que podia estar lá mas infelizmente a gente eu estive conversando com alguns os caçambeiros alguns na frente lá e infelizmente falou que o gasto era maior porque um pouco mais distante mas eu acho que não ia ser um gasto maior eu me lembro muito bem na gestão passada da doutora Isa a gente veio aqui acho que era até o Vinicius no secretário a gente conversou e trouxe o material no verão mas foi em julho em junho julho uma coisa assim e a gente gastou muito com pipa muito mesmo com pipa eu até falei aqui nesse requerimento meu agora na estrada da beira-rio que fazendo agora com o checho não precisava do pipa só a máquina porque onde for colocado o checho Antônio Francisco meu amigo vai ficar lá tá com quatro anos foi feita na gestão doutora Isa vamos dizer que três anos é uns quatro anos e tá lá não abaixa é um material caro um pouco mais caro porque é um pouco mais distante mas sem rever e ver analisar o material o checho o branco né que o vermelho realmente é um material mais que delisa muito que fica lá compensa coloca no material lá um pouco é lamiento mas a gente agradece sim o momento sim que a gente graças a Deus estava a situação estava muito difícil as estradas né eu sou um vereador que cobra muitas estradas desde o tempo da prefeita no meu primeiro mandato a gente cobra e graças a Deus a gente está sendo atendido se for atendido com a prefeita graças a Deus agora mas que nem eu falo a gente precisa sim no material de mais e nós tem nós tem o material lá lá no terreno do meu irmão do Bonho Azul a gente também doa o Chico Jandaria também lá por trás do terreno disse que doa e só falta mais só um pouquinho de vontade para nós fazer uma estrada realmente de qualidade porque precisa sim naquela beira-rio uma beira-rio que está crescendo muito sempre eu falo uma beira-rio que sempre tem essa dificuldade de estrada agora mesmo muitos caminhões não estão entrando porque a estrada realmente está complicada eu queria também quando vier fazer vamos estar em maio agora e eu acho que tomara que a chuva não pare tomara que continue a gente pede a Deus que continue ali por trás do Manoel Coulado ali sai no Arisco Vila Oriente não foi feito ano passado passaram só uma máquina lá infelizmente as que o Dênis conhece lá não está passando nada só moto e com muita dificuldade de trator carro de escola ônibus grande não está passando nada e a gente tem que realmente fazer aquelas estradas a gente vai pedir e vai acompanhar também a gente está acompanhando sempre lá na beira-rio e dizer que a gente está tentando fiscalizar do jeito que o povo quer e merece né amigo Dênis eu queria eu fiz um requerimento sobre a gente fez uma live aí agora essa semana e eu falei sobre uma ambulância que realmente não está atendendo a população à noite quando adoece às vezes pede para ligar pede para ligar e liga para o hospital liga para os motoristas infelizmente o motorista pede para ligar para o hospital o hospital realmente pede um monte de informação e às vezes é difícil a situação que você às vezes está doente e aí botaram um comunicado aqui informamos que as ambulâncias do Castanhão ficam à disposição 24 horas por dia eu quero pedir desculpa realmente se eu menti eu quero que a população fale se eu menti se eu estiver mentindo eu peço desculpa para o secretário peço desculpa para o prefeito porque nem foi só eu que fez requerimento aqui não acho que o nosso doutor Francisco falou Neidinho acho que falou o governador Denis acho que já falou também foi só eu que está mentindo não se for mentindo está mentindo quase todos aqui não é disponibilizar ambulância para 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 besteira para doença quando o seu pai sua mãe um filho seu um primo parente liga lá para um hospital liga para um posto de saúde pedindo uma ambulância principalmente à noite a gente realmente precisa realmente cabaliga porque está precisando e se eu tiver com certeza só terminar aqui meu raciocínio aqui e se eu tiver falando falando que eu estou te remitindo eu quero que me desmita aí a população porque realmente porque todo dia me liga gente reclamando se domingo mesmo aconteceu dois acontecimentos um lá do recanto até pedi para ir no carro lá e outro lá da dona mudica do cabrito também né infelizmente chegou aqui e que a mudica levou a queda eu acho que o carro lá foi mas só que chegou aqui pediu um wi-fi e pescou o hospital não pode dar uma coisa assim isso eu quero uma explicação mais detalhada mas McDennis a sua a sua pedida obrigado pela parte nobre vereador o que eu me recordo muito bem e aí eu reitero foi com relação a a ter um veículo para que vá buscar aqueles pacientes que tem consulta marcada em Fortaleza que mora distante do município isso da sede do município o requerimento foi isso aí eu pedi já conversei pessoalmente com o secretário assim como também e o nobre vereador que lembra muito bem sobre ter um ambiente um espaço físico adequado para que essas pessoas fiquem e aguardem e quando chegar aguardem também fique ali até ser levado para suas residências isso eu realmente eu pedi reitero aqui assim como também falei da questão do estacionamento para ter uma coberta para as ambulâncias inclusive já teve a resposta que está no projeto na realidade acho que na segunda fase do projeto da reforma e ampliação do hospital que esse que vai contemplar muito bem então assim nessa questão sim aqui eu falei até acho que em forma de requerimento e conversei com o próprio secretário de saúde inclusive ele recebeu com bons olhos e disse que realmente isso é importante porque para dar dignidade inclusive no período chuvoso para que as pessoas não fiquem ali na praça e até o nobre vereador Reni também falou da questão porque foi citado aqui que as pessoas mesmo se tivesse um espaço que era ali na secretaria de saúde mas mesmo assim ficavam lá na praça mas então porque o ônibus ficasse o vereador sugeriu o ônibus ficasse ali na secretaria porque quando sai partiria de lá então assim a gente fala com essa visão porque a gente entende que isso realmente dá um resultado traz resultado positivo para aquelas pessoas que fazem uso desse equipamento com relação a ambulância não buscar ou não dar assistência isso aí não isso aí eu não falei com relação a isso até porque se há necessidade tem que prestar esse serviço mesmo obrigado vereador Denis eu agradeço a tua sinceridade e você realmente é um cara que mesmo na gestão está pedindo tem que falar mesmo tem que pedir porque quem elegeu você foi o povo é mas uma parte com certeza o presidente tem que mandar aí segundo agora é o segundo obrigado 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 André era só para complementar André que além disso eu não tenho nada a ver com ser situação ou posição são só um requerimento do povo são pedidos do povo mas como eu sei por exemplo Renio Pequeno Levi você mesmo eu tenho requerimento na secretária de governo nos gabinetes de deputados solicitando ambulância para o município e que se a gente conseguir se esplentear em algum momento que a gente possa ver as condições de pegar essas ambulâncias que já tem em funcionamento fazer uma reforma e mandar pelo menos para o distrito para ficar disponibilizado aquelas regiões de forma a poder atender essas emergências não sei como é que está essa situação não sei se a gente vai conseguir mas se Deus permitir que a gente consiga essas novas ambulâncias a gente pode ver a possibilidade de se fazer isso pegar essas ambulâncias e fazer uma geral de reforma de manutenção e mandar para esse distrito para atender as comunidades circunvizinhas nessas situações de emergência é uma sugestão que fica é muito importante Francisco agora você falou muito importante sim gestão espaçada já teve um bató que já teve no Cabrito no tempo de Adelma tinha um lá no Cabrito no tempo de França no tempo de França não tinha ambulância mas tinha um carro lá disponível e hoje a gente vê os orçamentos tão melhores tão mais agradáveis às vezes às vezes é uma coisa assim entendeu você gasta dinheiro por tanta coisa tanta e a saúde e às vezes você tenta querer limitar a saúde e a saúde você não pode limitar colega vereador presidente a saúde você não pode limitar claro que às vezes liga uma pessoa porque você não sabe por exemplo uma criança sua está com febre você não sabe realmente se é grave ou não é às vezes não é grave pode morrer e às vezes as pessoas não tem condições como é que uma pessoa vai vir 90% do nosso povo não tem carro 95% não tem carro ou mais como é que à noite na meia-noite 10, 11 horas qual a opção que você vai ter vai fazer o que que nem acontece está acontecendo lá na nossa região e a gente pede sim mais apoio na saúde na saúde e a saúde é tudo é situação que a gente pode resolver é uma coisa que o gasto vai aumentar pouco carro para vir nada para o Rio para cá gastar 50 conto de combustível com uma ambulância no município ou se não pode uma ambulância bota um carro lá disponível que tinha em outra gestão e agora não está tendo por quê essas são minhas os pedidos para o nosso secretário e nosso prefeito que olha eu quero dizer também o prefeito que não é o povo que me pede eu acho que todos vocês que olham na rua o pessoal cobrando as comunidades o pessoal que pede realmente eu queria falar aqui sobre a educação a Gisele aqui realmente a gente tem que rever isso aí o que aconteceu que eu fôr um contrato até julho um contrato que eu acho que não pode ser a não ser que ela tenha feito alguma coisa grave o secretário vai vir aqui vai explicar o que aconteceu e a o que aconteceu o que está acontecendo se está faltando realmente alguns índices na educação eu peço até um pouco de assim nós vereadores fiscalizar mais porque a educação hoje o dinheiro hoje é muito bom tem um PDE que vem todo final de ano que para comerciando a compra de material escolar é muito bom dá assim para fazer não pode faltar né e eu realmente eu não sabia disso que realmente está faltando essas coisas é parece que cola é régua coisas simples baratas meu Deus pelo amor de Deus nossa educação que vem quase dois milhões por mês está faltando imagina a rua da secretaria eu peço o gestor que veja nosso secretário que venha aqui explicar isso porque realmente o que está acontecendo pelo amor de Deus contratos altamente rico agora foi contratado de 50 pessoas 50 meu amigo vamos focar mais naquele no aluno vamos focar mais no aluno que o principal o dinheiro o Fundeb é o principal focar o que? no aluno no aprendizado do aluno não adianta contratar um professor se não tem a qualidade vamos agora sim precisamos de qualidade sim agora vários contratos novos aí infelizmente faltando uma cola faltando uma régua faltando uma mochila dar os parabéns sim pelas mochilas que veio o livro que veio mas a gente precisa sim mais apoio sim isso é uma denúncia gravíssima gravíssima que a nossa amiga Gisele porque ela está lá dentro e está vendo então vamos rever isso aí o que está acontecendo realmente a gente já vem e fala aqui ah é o prefeito mas vamos ver logo diretamente o secretário ver o que o secretário realmente está fazendo qual é a economia por que essa economia se está contratando gente não vê se tem economia se está faltando ali a gente está contratando mais funcionários a gente quer sim que o nosso município não fique ninguém desempregado mas o principal é o aluno é o aquelas pessoas que realmente vai aprender vai ser tão ruim levida a marceno eu já fui aluno já já cheguei já teve na minha época não ter minha renda graças a Deus as coisas estão mudando está tudo mais né mais avançado e graças a Deus e a gente pega agora um governo federal aí que realmente e o ministro né realmente é o ministro que realmente vai fazer a diferença no nosso país se Deus quiser vai cada vez mais crescer os orçamentos da nossa educação do nosso país presidente Benigeria aqui agradecer aqui ao gestor a resposta do requerimento dos carros a gente realmente a população quer que os carros sejam adesivados que os carros sejam porque muitas vezes o pessoal Pedro André que carro é aquele o carro falando o carrinho adesivado organizado nem só do município os contratados também né que aí a gente sabe realmente quem é quem não é agradecer o momento agradecer a Deus que Deus abençoe que a chuva continue para que o nosso agricultor tem uma safra maravilhosa obrigado obrigado vereador vereador André vereador muito trabalhador e atuante com o uso da palavra vereador pequeno quer vir logo com a palavra o vereador bom dia a todos mais uma vez funcionários da casa amigos vereadores senhora vereadora senhor presidente em exercício meu amigo pequeno aqui né do hospital homem grande aqui do hospital amigo pequeno quero saudar aqui também nosso amigo doutor Alain senhor presidente só que falando aqui um pouco a respeito da nossa amiga Gisele infelizmente a gente não sabe o que está acontecendo né a Gisele é uma pessoa muito boa no nosso município uma uma grande professora a gente não sabe o que está acontecendo nossos colegas vereadores pedir aí para que o secretário se manifeste para ver o que se está acontecendo acredito eu que se estiver algum erro algum equívoco será consertado né e meu amigo vereador André Cabó tinha falado o porquê do secretário ser de fora nada contra creio eu que se tivesse algum secretário que fosse aqui do nosso município estava exercendo esse cargo na gestão passada nossa amiga aqui André Cabó era vereador e muito bem ele não falou que o secretário da antiga gestão de onde ele era vereador era tabuleiro do norte ele fez essa crítica aí ao secretário porque era de fora dessa gestão agora e porque ele não fez quando ele era vereador da gestão da doutora Iris pronto quando eu terminar aqui eu dou a parte ao amigo então vamos deixar dessas coisas pessoal vamos tentar ajudar nosso município sem criticar o prefeito vamos deixar o homem trabalhar porque o homem está trabalhando e com nós aqui como somos representantes do povo nós temos que dar força correr atrás das coisas para que seja o melhor para o nosso município não ficar toda hora batendo na mesma tecla atacando a respeito das ambulâncias também eu não sei o que está acontecendo porque é uma tristeza eu fico muito assim eu sou um cara que só escuto mais e falo pouco até porque eu não tenho um diálogo muito bom que nem os outros amigos aqui mas eu fico um pouco triste o que está acontecendo aqui a gente não via isso aqui vamos dizer que em média de dois anos atrás antes da presidência do nosso amigo Fabinho que foi eleito aqui ficou muito conturbado aqui a nossa a nossa casa então pessoal vamos vamos olhar mais para mais para o povo do Alto Santo e vamos esquecer a política aí João eu sou sincero a dizer vereador Renio eu sou um vereador de primeiro mandato não sou melhor do que ninguém mas não entrei na política para isso pode ter certeza disso podia ser o lado A podia ser o lado B eu ia trazer aqui para essa casa coisas que pudesse ajudar podia ser qualquer gestão ou ser oposição ou gestão mas aqui o que eu estou vendo aqui ao longo dos tempos é uma oposição batendo sem pena e sem dó no atual prefeito a gente vê o povo vê né então eu me sinto muito triste hoje não tem para que eu mentir para ninguém eu venho ao longo desse tempo aqui engasgado mas chega uma hora que a gente não aguenta não tem que dizer mesmo então vereador meu amigo André não não fique com raiva de mim isso é só uma isso é só um desabafo do que eu estou sentindo então essa desconfiança que o senhor tem do antigo gestor o senhor vê que está alguma coisa de errado leva o ministério público o que eu digo é isso aí porque política tem que ser feita justo é para mim é para você é para o prefeito tem transparência eu estou vendo não é porque eu estou do lado dele que eu não estou vendo então minha visão é que está as coisas caminhando o prefeito está trabalhando que se alguém quer chegar nessa casa e dizer que o prefeito não está trabalhando ele está mentindo pode ser meu pai então é só isso o desabafo que eu tenho a dizer vou ceder a parte ao amigo porque aqui eu sou um cara bem democrático não aceito você já falou uma vez aqui que eu que eu não era democrático eu não sei porquê se existe um cara novo que entrou que entrou nesta casa que sempre leva a democracia sou eu então amigo fica só aqui se resiste e a palavra está facultada para o amigo colega colega Felipe Messier eu acho que você é assim a minha fala que eu falo aqui toda a sessão é em prol do povo eu não estou falando de prefeito eu acho que eu acho que o colega não está andando nas comunidades não é só eu quando eu trago aqui o requerimento aqui não é eu que estou eu não tenho nada a ver com o gestor não o gestor tem que fazer sim para o nosso município se eu peço uma estrada aqui na UBIC pela estrada porque lá na Beira Rio eu ando lá todo dia esse ano nas suas localidades o pessoal está me cobrando se eu peço uma ambulância Felipe é porque o pessoal está me pedindo quando vem para um hospital se falta um medicamento o paciente vai lá na minha região e diz ah pai André está faltando isso essa semana mesmo veio o culpado de meio lá da Vila da Caroba pagou 120 reais para vir deixar que ia para Fortaleza mas 120 para ir deixar e mais 50 reais o motorista um cara que não tem condições ganha só 600 reais do Bolsa Família ganha mais porque tem 6 filhos e tem 3 pequenos eu estou pedindo não é para mim não não é para o Lítica não não tem nada o nosso gestor tem que fazer para o nosso município sim eu não estou só cobrando o que o povo está cobrando aí o que a amiga Gisele vai falar aí se for mentira é dela é igual a ambulância eu fiz o requerimento da ambulância para que? o colega dele falou que o pessoal que vem da para ir para Fortaleza até o secretário falou que não tinha condições de um município segurar 16, 17 mil habitantes não é 16, 17 mil habitantes é 3, 4 pessoas de localidade que vem para a sede e vai para Fortaleza as condições de muitos não tem condições de vir deixar aqui na sede é isso aí que eu peço eu peço a estrada eu peço a medicação eu peço o que eu eu venho trazendo para cá não é eu querendo dizer que o prefeito o prefeito está eu peço só o que o pessoal está me pedindo colega vereador então eu estou só minha comunidade lá que está pedindo minha região claro que minha região é uma região muito grande muito grande mesmo eu ando muito mas as estradas um apoio para a caçina de cultura uma hora de trator uma segurança uma educação melhor uma reforma no colégio uma reforma na quadra uma reforma o colega Denis aqui falou que da reforma que a gente não falou em gestões passadas falamos sim foi cobrado então eu quero que você se chateidão que eu estou aqui porque então eu quero pedir o presidente que feche as portas da nossa Câmara Municipal de Alto Santo se não for para entregar os pedidos do povo e fiscalizar vereador obrigado e Pirapá vereador o que eu tenho a dizer a você infelizmente você não vai colocar a minha imagem do prefeito contra nenhum povo que nem o vereador que nem o vereador há dias atrás vem vem fazendo isso até porque eu tenho um trabalho prestado no município até o fim do meu mandato não sei se eu vou prolongar para frente ou para trás não sei mas até o fim do meu mandato esse homem está aqui e trabalha pode ter certeza diariamente eu ando em localidades e ando só ando só e Deus pode ter certeza disso é uma de uma mota velha não ando de carro não e todos os problemas do povo desde que eu entrei nessa casa eu trago agora trago com calma trago com seriedade e procuro procuro soluções pode ter certeza disso me conceder uma parte também vereador e o senhor vinha até aqui fazer requerimento isso é mais que o direito do senhor como o meu como o do vereador dênis como o do vereador levy pequeno todos que estão aqui como aqui a gente sempre recebeu com toda até o momento que eu estou esta casa tem sido muito democrática até o momento para receber o povo aqui nessa tribuna e a democracia está que o requerimento graças a Deus está sendo respondido mas o que é que você não chateia não porque você também você não traz quantos requerimentos você trouxe para cá já vereador eu não estou quantos requerimentos o senhor já trouxe para cá pedir do povo eu não estou alego uma coisa eu não estou me queixando de que você está trazendo os requerimentos não eu acho Felipe que você tem que rever as conversas que você está tendo em ouvidos quem eu eu acho que você tem que rever alguém alguns colegas vereador você acha que eu tenho idade para estar eu acho que vamos manter aqui a ordem vamos manter aqui a ordem vereador eu não sou manipulado nem pelo meu pai eu já fui manipulado eu tinha em você eu já fui manipulado infelizmente vereadores vereadores mas vamos para manter aqui a ordem para manter aqui a ordem vou pedir aqui só para as coisas não saiam não, só para não sair do controle para não sair uma discussão dos dois vereadores se for possível até aumentar eu vou dar o seu direito de resposta assim como já dei para os outros mas pedir para não não ficar fazendo você concluir a sua fala eu só quero dizer para o vereador porque o requerimento que nem ele já fez nunca ninguém eu falei nunca critiquei o prefeito é nosso prefeito a gente prepara o requerimento para o secretário passar para ele para ele tentar resolver não é para chatear não o senhor não quis eu nunca fui o senhor não está entendendo o que eu quis dizer infelizmente e eu democrático não aqui é democracia sim você chegou diante democrático uma vez aqui nessa casa pois prove que é registrado aqui depois eu vou provar que eu não sou um para isso não um dia da votação eu sou um e uma semana na frente que teve aqui a sessão eu não sou um para isso não que eu sou um cara que depois eu vou provar o senhor de conversa eu sou um cara eu vou provar o senhor eu tenho muito respeito para a sua família vereadores vereadores vamos manter aqui o controle eu vou ter que silenciar escuta demais escuta demais eu acho vou ter que silenciar silenciar o microfone aqui dos vereadores para não acontecer eu sou um cara ativo é um cara trabalhador é um cara trabalhador é um cara trabalhador vamos evitar vamos manter o controle para não acontecer coisas que já aconteceu aqui nessa casa você tem uma família grande para trabalhador que eu conheço que nem a minha agora não vai ser manipulado por ninguém não meu amigo velho faça o seu jeito que você é um grande homem vereador Felipe o vereador vou pausar aqui o tempo aqui o vereador ainda tem três minutos vou só indagar que o vereador ainda vai ceder a parte porque se for ceder a parte estou falando a questão do tempo aqui vou é bem rápido só para responder aqui vereador eu não estou criticando o amigo em trazer soluções do povo aqui não eu só fiquei assim porque o senhor há muito tempo vem criticando o atual gestor não e se escuta o que eu estou dizendo dizendo que tem que fiscalizar eu só disse ao senhor que se tivesse alguma coisa irregular que leva ao ministério do público só isso que eu falei infelizmente você quer dizer que menos de dois anos a casa está do jeito que era isso é natural é claro que isso aqui é natural que está acontecendo em todo canto acontece eu sei do trabalho do senhor e eu tenho certeza que você sabe do meu é só trazer vereador soluções mais concreta o prefeito ele tem autonomia já disse a todos nós quando se tiver alguma coisa eu venho até aqui a minha casa que as portas estão abertas pois não vereador agradeço meu caro vereador caro vereador Felipe e queria queria parabenizar pela sua altivez certa vez essa não é essa não é a primeira vez que vossa excelência realmente enfático nas suas palavras e queria dizer mais que apesar de pouca idade eu conheço vossa excelência conheço também a sua família eu creio que vossa excelência não precisa de papagaio no ouvido não vossa excelência tem um discernimento tem discernimento e vossa excelência também tem a inteligência suficiente para avaliar as suas ações as suas palavras principalmente e queria dizer que concordo com vossa excelência eu pedi eu pedi a parte a vossa excelência porque aqui aqui ó todo mundo aqui olha pra mim que fica gravado aqui a partir de hoje a partir de hoje eu já tinha dito mas a partir de hoje o vereador vai começar a trazer algumas coisas aqui à tona na prática aqui eu vou baixar aqui pra todo mundo me ver que eu não gosto de ver as coisas escondidas não o microfone fica gravado ali a partir de hoje o vereador vai trazer alguma coisa aqui à tona requerimento ninguém fermar aqui nessa casa do que eu tenho 18 anos e alguns meses aqui ninguém fermar do que eu é legítimo é real é legítimo é real sem situação sem oposição fui oposição aqui durante 12 anos 12 anos há um regime aqui que dizia que o regime aqui no Alto Santo nós não estávamos num regime presidencialismo era uma monarquia camuflada nós vivemos um regime aqui no Alto Santo que não existe em lugar nenhum do mundo face da gama tem um sistema na época que o Eurico Miranda foi vice-presidente do Vasco da Gama que era um regime vice-presidencialista isso só existiu no Vasco da Gama e um regime assessor noticiarista não sei nem como é o nome só foi aqui no Alto Santo que um assessor mandava mais do que é prefeito ou estou dizendo aqui alguma mentira quem está me assistindo aqui assessor aqui que não era nem nomeado mandava mais do que é prefeito aqui na cidade e a maioria muita gente aqui era submisso baixava a cabeça e dizia amém e comungava e comungava existe problema na atual gestão existe existe sim existe a sociedade pedindo ambulância existe sim mas ainda não ouvi falar que nessa gestão a ambulância fosse utilizada para motorista de ambulância jogar bola ainda não ouvi falar ainda não ouvi falar nessa gestão ainda não ouvi falar nessa gestão que a ambulância fosse usada para ensinar a menor de idade a dirigir ainda não ouvi falar nessa gestão Ainda não ouvi falar, nessa gestão Está tendo problema sim com material Poderia ter material de melhor qualidade Poderia, mas em solidariedade Meu caro Denis, ao pessoal lá do Papa Ao pessoal da Vila Oriente Ao pessoal do Tableto das Moças Está sendo colocado aquele material agora, no momento Porque caso contrário Com o deslocamento Aumentaria em mais uma semana ou mais Em mais uma semana ou mais E outra situação Direito a requerimento Eu queria responder o colega vereador que falou isso Se o tempo acabou, senhor presidente, eu peço que retire Porque eu nunca vi falar que houvesse bate-boca Entre o colega Eu estou falando que acabou A gente quer fazer uma democracia Não, peraí, peraí, eu vou falar aqui Segura aí Se minha palavra estiver cortada, eu vou admitir Se não cortar minha palavra, eu vou ficar falando Eu vou me retirar da sessão Eu vou me retirar da sessão Se minha palavra estiver cortada, agora eu me retiro da sessão E não volto mais hoje Vereador Renio, por favor, deixa eu continuar Eu falei com o vereador André Pedir para ele acelerar a fala Porque o tempo da parte dele tinha encerrado Da mesma forma eu fiz com o vereador Porque o tempo da parte tinha encerrado Eu avisei do tempo A complacência que eu fiz para um Do mesmo jeito que eu fiz para um Eu fiz para o outro Eu queria só pedir a benevolência Para concluir aqui E aqui é o seguinte, não tem menino não Todo mundo aqui é político que foi submetido à vota Todo mundo é político que foi submetido à vota Quando tem uma gestão da... quando existe uma ação da gestão municipal do atual prefeito É porque foi motivado de requerimento de opositor De vereador da oposição Isso aqui virou uma prática E tenta também passar para a sociedade E aqui a gente tem sido... a gente tem sido benevolente demais Eu não me calarei mais Eu não me calarei mais As ações que são feitas Através da gestão municipal Não é porque é vereador Da situação, vereador ligado ao prefeito Que está pedindo não Tenta passar essa imagem Foi feita lá Porque vereadores da oposição Somente porque vereadores da oposição Que vivem criticando Que muitas vezes Talvez não tenha a coragem Talvez de fazer realmente o papel do fiscal Que é um dever sim do vereador Faça, se faça Mas não faça de forma camuflada Quando existem as ações do prefeito aqui No município Seja na beira do rio Seja na Caatinga Seja na sede do município De qualquer canto Só fez porque vereador da oposição apontou E não é a verdade Eu conheço aqui todos os vereadores Que são ligados à situação Que são ligados ao prefeito municipal Que estão de água franca e aberto Quase que diariamente Com o prefeito E com os seus assessores Seja secretário Ou seja de outro escalão Mas tem um diário franco e aberto E aqui isso não é respeitado A partir de hoje A partir de hoje Se preciso for Irei buscar no passado Práticas absurdas Que aqui foram praticadas Silêncio Que foi Pessoas que se silenciaram De forma mais absurda possível E hoje tenta posar De bom moço De boa moça Como se não tivesse Compactuar com o erro Compactuar com o erro Dizer amém A crimes é de ontem É criminoso Tão quanto Muito obrigado vereador Felipe Vereador Felipe Dois minutos para concluir Devido O presidente Eu queria só Dizer o vereador Que é lá da nossa Beira Rio também Que Eu não estou entendendo O que está querendo dizer Você está querendo Incriminar Uma situação Que Trazer uma situação Aqui na câmera Que realmente Eu não estou entendendo É o que É ciumeira É o que Então meu amigo Você não vem Aqui querer rolar Presidente Presidente É uma beleza Aqui que não tem Regimento Inclusive Que é a vereadora Neidinha Como o regimento Aqui é bem Como o regimento Aqui é bem Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Aqui vereador Vamos continuar Pessoal É o seguinte Olha aqui Olha aqui Aqui nessa casa Está havendo Uma discussão Uma briga Que já está partindo Para o lado pessoal Porque o vereador Vereador André Passou do tempo Eu avisei ele E ele parou E ele parou Vereador Rênio Eu avisei Depois que eu Deixa eu falar por favor Na hora que terminou Eu só falo Você passou Mais de um minuto Ainda terminando Após eu já falo Eu só falo E o vereador André Agora falou Os dois totalmente errados Vou passar a palavra Para o vereador Felipe Para ele poder concluir A fala dele E peço o respeito Dos colegas É Presidente Voltando aqui Só para concluir Porque o tempo Já esgotou Mas tem mais falas Para frente E a gente vai trazer Provas concretas De alguma coisa Que ficou A mostrar Senhor presidente Queria aqui fazer Um requerimento Na rua Adson Bessa Pedir ao órgão Principal Que faça lá Umas faixas De pedestres Que estão muito perigosos Já houve até batida Em viatura Da polícia Meu pai ontem Se deparou Com um acidente Se colidiu Lá com um rapaz Adson Bessa Adson Bessa Eu queria pedir Porque lá Constantemente Está tendo acidente E muitos Não estão sabendo Qual é a sua preferencial Então quero aqui pedir Pedir também Aqui o órgão principal Para que seja Colocado placas Com nomes Na rua Na vila Jardim Jardim 1 Queria que Muitas pessoas Estão pedindo Que não sabem O nome De aquelas ruas E muita gente Que vem Nos carros Lá Para abastecer Os comércios Não sabem E aqui Eu já tinha feito Esse requerimento Aqui uma vez E peço aqui Para que Seja colocado Em prática Que resolva O problema Lá daquela Daquela Localidade Muitos me impedem Então é isso Senhor presidente É que nem eu digo Eu saio triste Né Hoje dessa sessão Pelo acontecido Peço aqui Que os amigos Se reúnam E tentem ajudar O máximo possível Esse município Carente Que precisa Eu não Não sou Não estou aqui Para causar Nenhuma briga Até porque Eu não sou disso Todos me conhecem Isso era uma coisa Que já vinha Que eu já vinha Aqui engasgado Há muito tempo Mas Tem situação Que a gente Tem que dizer É Amigo André Desculpa Se Ofendi o amigo Em alguma forma Porque 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 aqui A gente está Só para Tentar ajudar O nosso povo Né Então é isso E Obrigado a todos Um boa tarde Que o menino Deus Possa nos abençoar E obrigado Pela Benevolência Presidente Vereadora Neidinha Não vai falar Vereador Johnson Para uso da palavra Vereadores Por favor Vereadores Por favor Vereadores Eu vou pausar Eu vou suspender A sessão Está suspensa A sessão Está suspensa A sessão E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto